Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Gente, pedimos perdão pelo atraso, nós estávamos esperando as meninas, mas agora estamos aqui para começar a nossa live. Esse é o canal Jobis PC, um canal que aborda as questões inerentes à deficiência de uma perspectiva emocional, filosófica, psicológica, ou seja, mais humanizada. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Hoje nós temos quatro perfis de interseção com a maternidade. Nós temos mulheres que desejam ter filhos e não enxergam, mulheres que têm filhos já e não enxergam, nós temos uma moça que é filha de um casal com deficiência, e por último nós temos, claro, uma mulher que enxerga e teve uma filha com deficiência. Qual é o objetivo da gente fazer esse tipo de live, esse tipo de espaço? A gente humanizar essas protagonistas e humanizar as nossas histórias. Eu peço licença para falar bem rapidinho um pouquinho de mim, eu acho que isso é importante. Eu sou de João Pessoa e eu tive o privilégio de morar perto de uma escola de cegos, o Instituto da Paraíba Adaljiza Cunha, e de certo modo foi de lá que eu vim. Eu penso aqui na minha identidade de pessoa cega. Então, a minha vida toda eu vivi, na infância, na adolescência, convivendo com mulheres que não enxergavam e eram mães. E isso foi muito importante para mim. Porque eu saía de casa e encontrava outras pessoas que não enxergavam na rua, andando de bengala, pegando ônibus, descendo do ônibus. Minhas professoras também não enxergavam. Então, eu não era a única pessoa diferente. Então, eu conseguia até pensar, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a fulana. Quando eu crescer, eu tinha algumas referências, né? Entretanto, quando chegou na época de eu ter meus filhos, eu já estava afastada dessa matriz, desse espaço. E sempre que eu falava do meu desejo de ser mãe, parecia que eu estava cometendo um crime coletivo, né? contra mim, contra o bebê, contra as pessoas que estavam ao meu redor, porque elas tinham suas próprias questões, então não podiam cuidar do meu bebê para mim. Como se fosse uma premissa, que eu não iria cuidar do meu próprio filho. Desde então, eu conversei muito com mulheres com deficiência visual, e eu percebi que eu não era a única. A gente tem muitas mulheres, dentre os atravessamentos que percorrem a deficiência visual, a experiência do ser com deficiência visual, alguns são muito relacionados à pessoa, à mulher, né? E algumas de nós têm, de fato, a nossa sexualidade negada. Não nos é permitido ter relacionamentos, a família realmente pensa que é um gesto de muita proteção não nos colocar nesse lugar de relacionamentos, né? E a gente... As maternidades também são negadas por vários motivos. Tem jurisprudência de mulheres que escutam que não são capazes de cuidar de seus filhos, então devem doar seus filhos para alguém que faça isso por elas, para elas, e elas realmente são convencidas disso e não ficam com seus filhos, e isso é uma ferida, de certa forma, né? Então, dentro de tudo isso, conhecendo a questão que o bebê, cuja mãe não enxerga, precisa do contato dessa mãe corpo a corpo para conseguir estabelecer o vínculo, já que não vai poder fazer pelos olhos, né? Essa questão passou a me sensibilizar muito, muito, muito. Atualmente eu sou graduada em filosofia, sou graduada em psicologia, atuo como psicoterapeuta online, sou pós-graduando em psicodrama, nível 1, e nesse canal nós já tivemos alguns momentos muito interessantes. Nós tivemos uma live com uma psicóloga sobre saúde mental perinatal, então, saúde materna perinatal, né? O aspecto da saúde mental. E falamos, inclusive, da mãe com deficiência, da importância da gente ter essa saúde. Depois a gente falou somente com filhas de pais com deficiência, falamos só com mães com deficiência, e mães que queriam ter filhos. E agora nós temos esse momento em que a gente consegue ter essas realidades aqui, tá bom? A primeira pessoa que eu gostaria de te convidar para a gente conseguir dialogar sobre isso, né? É a Alberia. Alberia, você está entre nós? Estou aqui, querida. Boa noite a todos. Estou aqui, as pessoas que estão acompanhando a live. E boa noite para vocês, Jovem, e para as minhas amigas que estão aqui. A Rosana Bogeia e a Amparo, né? A Padre. Alberia, conta um pouquinho para a gente onde você está, que cidade você está, o que você faz. Deixa a gente te conhecer um pouquinho. E do que você gosta de fazer. Eu estou morando em Laje do Pertambuco. Quero pedir desculpa a vocês que de vez em quando vai passar alguém com o som ligado aqui muito alto e eu não tenho controle. Eu pego desculpa. Agora vai ficar passando. Mas, continuando, eu moro em Laje do Pertambuco. Laje do Pertambuco é uma cidade vinte e interior. Ela fica, para quem já veio a Caruaru e a Garambuco, ela fica entre Caruaru e Garambuco. Mas passou a Grécia Peridional de Pertambuco. E eu sou casada, eu tenho filho, meu filho já tem trinta anos de idade. Eu gosto de cantar. É o meu passatempo predileto, é cantar, escrever. São passatempo para mim. Mas eu também gosto do meu trabalho, amo o meu trabalho, que é ser maçoterapeuta. Sou artesã também, artesã em vestuarias. Sou dona de casa. Inclusive, estou aqui com o colar que é o meu colar, ele é de pérolas, agora pérolas entre aspas, de sangas. Uma pérola, e uma pérola em outra, ele tem um espaçamento dourado. Então, assim, são as coisas que eu amo fazer. Mas, estar com a minha família nos finais de semana, não soube sair, não soube festa, não soube estar em casa. E aos poucos, vocês vão conhecendo mais de mim. Agradeço a você, Joyce, por essa oportunidade. Muito obrigada. De nada. pergunta para a gente sobre sua maternidade. Quantos filhos que você tem? Quantos anos eles têm? E como que ele tem, né? E como é que foi esses cuidados para a gente? No geral, assim. No geral. Eu tenho um filho, meu filho tem 30 anos de idade, o nome dele é Isaac Yuri. Isaac Yuri tem 30 anos de idade. E para cuidar do meu filho, eu não tinha experiência de cuidar de criança. Então, morei em São Paulo uns tempos, o meu filho viajou, na minha barriga, foi para São Paulo e voltou. Eu não me dei contato em São Paulo. Eu tenho que viver, só me via doida lá, espirando, gripada. Então, achamos melhor voltar, né? Para lá. E lá em São Paulo, uma menina chamada Débora, ela levou uma boneca dela para me ensinar a cuidar de uma criança, trocar a roupinha, dar o banho. Então, ela me ensinou isso. Mas eu também fiz amizade com um casal dos cegos lá em São Paulo chamado Eliane e Batista. Ah, então seria bom ter o contato deles ou o bebê. E Eliane e Batista, eles tinham um filho, um bebezinho, e eu tive a oportunidade de pegar o bebezinho de Eliane, trocar a fraldinha dele, dar o banho, ela me ajudou, meus filhos, a fazer isso. Então, eu tinha mais ou menos uma ideia de como fazer. Mas, quando Isaac nasceu, minha mãe ficou naquele cuidado, né? Porque, aliás, minha mãe, ela tinha muito medo que eu tivesse filho. E até um mês de idade, ela cuidou de Isaac para amamentar, foi horrível, vocês se clamaram, mas aí, não vou entrar nesse detalhe, porque senão, vamos em... e ela cuidou de Isaac até um mês de idade, mas, conforme o tempo ia passando, eu ia fazendo uma coisinha ou outra por ele. Com uma semana ou 15 dias, eu já comecei trocando uma fraldinha, fui ajeitando aos pouquinhos, e quando ele estava com um mês de idade, eu disse, hoje eu vou dar banho de Isaac. mas tu vai dar banho e ele é Paulinho do seu pé e ainda do seu idade. Eu vou dar que a Liane me ensinou a dar banho no bebê dela e eu vou conseguir. E daí, banho de Isaac sozinha, porque a roupinha dele, ela ainda ficou um pouco de olho, mas daí por diante eu comecei cuidando. E a ajuda dela não deve, logo no início ela lavava uma fralda, fazia alguma coisa, mas antes dessa ajuda que eu já estava na minha casa, ela teve uma crise de coluna séria e isso não que jogou ela em cima da cama. E nessa crise de coluna que ela teve, que ela ficou várias dias sem andar, eu tive que cuidar dela, de Isaac e da casa. A casa dela era enorme, de almoço e tudo, só que eu sou uma tartarota e de forma de gente, eu sou linda para fazer as coisas. acho que está mais na genética do que na deficiência, porque minha avó era desse jeito e minha mãe mesmo era desse jeito. Foi muito difícil para mim, mas eu consegui. Oi? Alguém me escuta? Será que eu caí? Alô? Joyce? Não, você está aí, Alveira, estou te ouvindo. Eu pensei que eu tinha caído. Estamos chocando. Gente, está tudo bem, eu estou aqui, tá? Ai, que bom, obrigada. Não, 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 estamos todos aqui, estamos todos aqui, eu estava olhando ali no, você terminou, você estava tão empolgada, eu estava olhando ali a... Ai, estava. Para dar boa noite, pessoal. Ai, gente, é sincera, né? E aí, quando você falou, oi, eu comecei a chavear loucamente, meu Deus, pera, 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 está tudo bem. Certo, e Alveira, me conta uma coisa, cuidado, Isaac, foi para você satisfatório? E aqui eu estou falando dos anos todos, de tudo que vocês viveram juntos. Foi muito satisfatório. Isaac, hoje é o melhor filho que uma mãe pode ter, nem eu mesma fui uma filha tão boa, mas o Isaac é. É o meu tesouro. Agora, teve muito desafio, desafio na educação. Gente, é mais difícil educar do que cuidar, do que trocar a fraldinha, do que dar uma maneira. É mais difícil educar, a educação é mais difícil. Quando ele estava fazendo as fareminhas dele, por exemplo, enquanto ele não sabia, quando ele enxergava, estava tudo beleza, né? Depois que ele descobriu o que eu não enxergava, ele me enganava, fazia de conta que estava fazendo as fareminhas, eu me sentava com ele, e ele ficava lá, apescando qualquer coisa, e depois dizia, terminei, mãe. E eu acreditava que ele tinha terminado. Aí depois de reclamação. Depois vinha as reclamações dos professores, então, a ajuda de mamãe aí foi muito necessária. Ela tinha que se sentar com ele todos os dias. Porque ele sabia fazer a tarefa, ele não queria fazer. Até fazer a conta dele era assim, ele não gostava de fazer as tarefas. Entendi. Certinho. Vamos conversar agora com o Amparo? Amparo, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Que coisa boa. Alberia, você consegue ligar? Acho que o microfone está dando interferência. Eu vou tentar aqui agora, viu? Eu sou ruim em tecnologia, gente. Não, mas se preocupe, não. E-mail. Tem que voltar para o Google Meet, né? Voltar para o Google Meet. Isso. Se eu não conseguir, eu chamo o Isaac. Olha, tudo bem. Na hora, uma amiga minha de Salua ligou e eu já tinha dito a ela que ia ter, mas eu acho que ela esqueceu. Aí eu tive que voltar, né? Isso. Agora eu vou começar a falar com a Amparo, tá? E você... Aí a gente vai conversando assim, né? Amparo, conta para a gente, Amparo, onde é que você está? Que cidade que você está? O que você faz? Deixa a gente te conhecer um pouquinho. Oi, boa noite. Então, atualmente eu moro no Gama, no Distrito Federal, né? Mas eu sou... Deixa eu chamar o Isaac para me ajudar. Vim do Piauí para Brasília com 19 anos. E aos 24 anos eu tive a minha filha, Viviane. Foi sua primeira filha? Isso. Então, atualmente sou professora da Secretaria de Educação aqui no DF. E tenho um outro filho de 13 anos. Então, tenho meus dois tesouros que eu faço. Tenho meu filho, tenho o meu filho, tenho o meu filho. assim, sou a mulher, deixa eu me descrever um pouquinho. Pode descrever, meu bem. Uma mulher clara, de cabelos no ombro, né? Uso óculos, nesse momento eu tirei, porque está dando um brilho aqui no visual, né? No visual do computador. Tenho uns 50 anos. E estou vestida em uma blusa vermelha. Sou clara. Uso óculos. E é isso. Me conta uma coisa. Você tinha tido contato com a deficiência visual antes de ter a Vivi? Assim, só vendo, né? Alguém na rua, né? Mas na escola, na vida da família, assim, não, não, assim, não me recordo. morava no interior do Piauí, bem interior, então, de vez em quando, a gente via alguém, mas geralmente era pessoas idosas, nunca criança, jovem, era mais, né? Na minha infância. Na escola, nunca tive contato. Então, quando a Vivi nasceu, foi um uma surpresa, assim, de conviver, foi um aprendizado, foi uma coisa, é, algo diferente, tudo novo, mudança de tudo, né? De vida, de pensamento, mas, é, não foi uma coisa, assim, que eu lembro, não foi uma coisa tão pesada. Minha filha nasceu prematura, então, a gente passou dois meses no hospital, quando eu fui descobrir que ela tinha deficiência visual, ela já estava com seis meses, foi, claro, um choque, aquele, aquela dificuldade inicial, e agora, como que eu vou fazer, o que que vai acontecer, como que eu vou cuidar, aí, já pensava no futuro, não ali, quando eu era bebê, que dependia de mim, o que vai ser da minha filha, como que vai ser, a minha cabeça era o quê? Quando me perguntava qual o meu maior medo, eu só tinha medo do preconceito, que isso é algo que até hoje é o que ainda me consome, o medo é, o meu medo é o preconceito da, com ela, né, em tudo, em qualquer situação, então, era o meu maior medo, então, não foi, não foi uma coisa pesada, ruim, que eu me lamentava, que eu me, não, mas foi uma coisa prazerosa, então, minha filha foi aprendizada, eu acho que desde o dia que ela nasceu, até hoje, ela só me ensina, só me, só aprendo, só amor, então, eu falo que Viviane, eu sempre falo pra ela, filha, você sempre, eu só tenho aprendizado, nunca, nunca, coisas ruins, lamentação, angústia, não, só amor, e aprendizado, e levar a descoberta nova, coisas boas, pessoas boas, que eu me, eu também me, titulo cega, então, meu mundo é cego, o meu mundo, eu, eu falo como se, ah, a gente, é, a gente faz isso, eu, eu trabalho numa escola de cego, aqui no DF, então, desde que eu levei Viviane pra essa escola, com seis meses, um centro especial, e que lá, onde eu aprendi, onde eu conheci pessoas, onde eu comecei a conviver, onde eu fui aprender Braille, Soroban, esse mundo que, dela, né, então, desde então, nunca mais, saí dessa escola, eu como mãe, sempre, tava curiosa, sempre entrava na escola, quando ela saiu de lá, que foi pra inclusão, sempre dentro das escolas, aprendendo, ensinando, ai, professora, eu não sei o que fazer, como vou fazer, o que que eu faço, ela sabe, é muito inteligente, e a gente não sabe ensinar ela, vamos aprender, e saia pra sala de recurso, ia produzir material com os professores, então, foi, é, só, essa coisa boa, não tenho nada de, de, de ficar, aqui, contando história triste, porque não foi, foi tudo muito bom, até hoje, graças a Deus mesmo, esse mundo, é um mundo que eu conheço, pessoas, mães, cegas, que cuidam da casa, que cuidam da família, que cuidam dos filhos, que estudam, que trabalham, que, que faz melhor, todas as outras coisas, que todo mundo faz, não tem diferença, não tem, é, às vezes, muito melhor, muito melhor, do que algumas outras pessoas, que a gente convive, dentro da, da, da família, e eu sempre acreditei na minha filha, e sempre, empurro ela, pra ela, é, às vezes, eu sempre falo, filho, infelizmente, você tem que, provar, tudo que você é capaz, na prática, não é só dizer, porque eu sempre, falava, Viviana faz isso, Viviana faz aquilo, Viviana consegue isso, consegue aquilo, aí, às vezes, as pessoas ficavam me olhando, e falavam assim, isso é essa mãe, inventando, né, porque, eu sempre, foi muito, desde pequena, quando ela começou a andar, quando ela começou a falar, quando ela começava a fazer as coisinhas dela, então, eu sempre falava, e, e, muita gente ficava, aham, ou então, pra que essa menina faz isso tudo, pra que, porque, coitada, ela sofre, então, assim, é, de todas as formas, a gente, tem que estar tentando provar, né, que a gente é, é, tem capacidade de, de viver, de ser pessoas, eu digo, ela, é, é, é gente, gente que sofre, que tem sentimento, que tem, ter cuidado, que tem, que, normal, não tem, se a gente, nós mães, pudesse, evitar que o filho sofresse, passasse por uma dificuldade, dificuldade, acho que, acho que, era, era todo, o sonho de todas as mães do mundo, era não evitar que seu filho passe por alguma dificuldade, mas não é, então, é, é pessoa, é vida, né, todo mundo tem que, suas, vai passar por tudo, por bom, por ruim, então, eu, é, me titulo mais ou menos assim, e que ser mãe, de, ser mãe, eu acho que é o, é o melhor papel, o meu, o melhor papel, que eu, que eu tenho nessa, nessa vida, é de ser mãe, e ser mãe de Viviane, eu acho que é muito mais fácil, do que, do que tudo, então, meus filhos, ela, irmã dela, é meu, minha vida, que eu falo que tem a vida antes, e depois, de ter filhos, e, e, minha, minha vida, eu falo que minha vida, eu tenho história depois dela, que aí, a gente tem o, que contar, como seria minha vida sem, sem meus filhos, sem minha Vivi, sem meu queijo, não tem história, então, mãe é isso, é viver, é, para amar os filhos, a gente se propõe a ser mãe, a gente vai ter sofrimento, vai ter coisas boas, vitória, mas, o dia a dia, o conviver, o cuidado, os problemas, que vem, que a gente, que vem junto, sim, é, é o mais importante, se propõe ser mãe, acho que, Amparo, aí, conta para mim uma coisa, é, você tem, duas perguntinhas, depois eu vou passar para, para a Geisa, mas depois eu vou te perguntar de novo, tá, eu queria te perguntar, assim, você falou o mundo, né, você deu a impressão que é um, que a pessoa com deficiência visual, tem um, é um mundo diferente, né, como é que seria esse mundo, conta para a gente, tem, o pessoal vai assistir, tem gente que não tem nem contato, com essa realidade, conta para a gente um pouquinho, como é que seria esse mundo? Um mundo diferente da pessoa com deficiência, visual? Como é que você faz a escritura? Você falou, ah, eu entrei nesse mundo, né, eu também me sinto cega. No mundo, no mundo do cego. Sim, como é que é esse mundo? Eu sempre me titulo cega, eu sempre, quando eu estou no meio, eu falo, ah, nós, né, porque eu, eu tento olhar, o olhar deles, que sempre estou me descrevendo, eu sempre estou me perguntando, às vezes eu estou na escola, a gente, eu brinco com os meninos, que eles me convidam para a gente ir para passeio, não sei o quê, eu digo, eu já convivo com, cego todo dia, e se eu for para o passeio com vocês, vocês vão querer que eu fique carregando, vocês fiquem me usando, o tempo inteiro. Então, eu não vou, não. Então, é, mas assim, é o mundo, o mundo da escuridão, o mundo preto, né, o mundo preto, que é o que não enxerga nada, e que esse mundo me trouxe vida nova, enxergar, enxergar, ver pessoas que não enxergam, eu logo quero saber quem é ela, de que gosta, o que você gosta, do que você faz, então assim, eu sempre, quando eu encontro alguém que eu, que eu não conheço, que não enxerga, eu já vou logo querer saber, o que, como que você é, o que que você gosta de fazer, como que, como que, o lugar que você mora, como que as pessoas te trazem. Despertam o interesse, né? Isso, então assim, esse mundo, de querer também, que é isso, que a gente às vezes vê, as pessoas deixando muito, a pessoa que não enxerga, de lado, como se ela não conversasse, como se ela não tivesse histórias, boas para contar, né? Que a gente ouve muito isso, das pessoas que não enxergam, ah, eu chego num lugar, alguém já encontra logo uma cadeira, já coloca para mim ali, e não tem, não conversa, não quer saber, então, esse mundo, que eu falo, assim, são pessoas inteligentes, a gente encontra cada pessoa bacana, e tem tanto o que contar, tanto o que contribuir, né? Então, eu sempre me ponho nesse lugar, de ver alguém, e querer saber da história, e saber o que ele, né? Então, até porque a gente ouve muito, as pessoas falando disso, não convidar para ir para lugares, uma balada, né? Ao que for, né? Para qualquer lugar que for, convidar, que também tem pessoas que brincam, que se divertem, que gostam de lugares também, que os outros gostam, então, é mais ou menos isso, eu acho. E com relação ao futuro, você falou que quando ela era pequenininha, você pensava no futuro que ela ia ter. Então, o futuro, pera lá, pera lá, pera lá, essa é a parte legal. Eu imagino que o futuro que você imagina para ela hoje, seja diferente do que você imaginava, quando você era, mas, quando ela nasceu. Se você pudesse, olha só, encontrar amparo, preocupada com o futuro, da bebê Viviane. O que você diria para ela? Nossa! Eu falei, filha, você vai ser tudo o que você quiser. Você vai poder fazer tudo o que você quiser. Você é capaz de fazer o que qualquer pessoa pode fazer. você vai ter a limitação e você vai buscar o que você vai querer fazer com a sua limitação. Mas você vai poder chegar, fazer, ser o que você quiser, gostar do que você descobrir a gostar. Eu acho que é isso. Acho que foi isso que eu também pensei no passado. a minha filha vai ser o que ela quiser. Eu não tiro, eu não tiro nenhum. A gente vê muitas crianças falando assim, eu quero ser, eu quero ser médica, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí eu vejo as pessoas falando assim, você não pode, você não enxerga, você não pode isso, não. Eu digo, não tire. O desejo da criança, dela ser um aviador, ser um médico, ser um, o que ela quiser ser, deixa ele pensar, deixa ele dizer que ele quer ser isso. Porque o tempo vai ensinando e ele vai achando o caminho correto que ele tem que seguir. Sim. A gente tem no Brasil um médico cego, não sei se temos mais, e teve um outro também. Eu tenho um registro de pelo menos dois conhecimentos, de pelo menos dois médicos que eram cegos. Um de novo, ainda, que é o doutor Ricardo Guerra, e o outro, o nome eu esqueci, me perdoem, se alguém souber, conta pra gente no chat ali que ele também foi médico e cego. Olha, Amparo, muito obrigada por você ter conversado com a gente. Se você puder ficar até o final pra gente depois perguntar uma coisinha, tá bom? Tá bom, obrigada a você. Eu agradeço muito, muito, muito. E assim, gente, eu sinto, talvez isso seja assistido por outras mães de pessoas com deficiência, Eu acho que toda fala da Amparo é muito importante, mas eu me senti especialmente sensibilizada pela questão de você não limitar a pessoa, né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto a gente não pode fazer as coisas. Entendem como é sério? Então, eu falo assim, ah, não pode fazer tal coisa. Eu não sei. Às vezes, eu não posso. Eu penso que não pode, mas mais pra frente pode. O mundo tá mudando. O mercado de trabalho tá mudando, né? E, na verdade, assim, todas as pessoas que estão vivas passam por limitações, né? A deficiência, é claro que é uma limitação, existem quadros mais graves que outros, mas, é, a limitação já tá lá. O horizonte é que a gente tem que construir. Entende? A limitação não é a nossa escolha. Nenhuma mãe falaria assim, nossa, eu quero muito ter um filho cego. Ninguém quer ter um filho com deficiência. A gente quer um filho sem deficiência. a gente não quer ter um filho com nenhum problema de lima ordem. Se a gente pudesse, os nossos filhos nasceriam em um mundo perfeito, né? Mas quando vem o desafio que a gente possa ter a coragem de estimular os nossos filhos, como a Amparo fez, pra ir até onde eles puderem ir e não determinar onde eles não vão chegar. Geisa Farine! Eu estou vendo a sua figura. Oi! Olha aí! Geisíssima! Tudo bem, gente? Que legal estar aqui ouvindo esses depoimentos. Muito bom. Obrigada, Jo, pelo convite, pelo espaço pra falar de um tema tão importante. Meu amor, você brilha. Eu tô muito feliz de estar aqui e muito feliz mais ainda de estar aqui com você. Gente, vocês não sabem, mas a Geisa é tipo assim uma estrela influencer dever, tá? Quem não souber disso, saiba. Não, é uma estrela no bom sentido. Não, tô longe, mas tô batalhando. Então, ela tem essa coisa de realmente querer se colocar nesse espaço. É uma forma de ativismo pra ela. É aproximar, né? É aproximar as pessoas desse mundo e acho que hoje as redes sociais elas estão, elas acabam sendo uma forma muito mais prática de trazer informação e trazer proximidade pras pessoas. Sim, sim, sim. Minha flor, fala um pouco sobre você, sobre quem você é, do que você gosta, do que você faz. Deixa a gente, se eu te ouvir um pouquinho. Tá bom. Bom, primeiro vou fazer minha autodescrição. eu sou uma mulher branca, cabelos lisos, compridos, castanhos, tenho os olhos verdes, tô usando um top na cor beijinha, escrito todo corpo é poesia, não tá dando certeza pra ver a escrita, mas ele tem escrito na frente, e tô com blazer laranja. E tô com os cordões dourados aqui também por cima. Bom, eu sou a Geisa Farine, eu tenho 34 anos, quase 35, daqui a uma semana eu faço 35 anos. Eu sou engenheira de software atualmente numa instituição financeira, eu sou uma pessoa que ama esporte, então eu faço 50 mil coisas, eu jogo futebol de cegas, eu corro, eu faço pilates, eu também treino musculação na academia, sou fissurada por cultura, então tudo que envolve música, leitura, teatro, filme, eu também consumo bastante, enfim, eu sou ligada no 220, na verdade. E eu tenho uma família muito amorosa, atualmente eu moro em São Paulo, mas a minha família toda mora em Campos, de Goitacazes, eu tenho família e amigos nessa cidade, foi onde eu passei uma parte da minha vida, adolescência, e eu tenho uma família super amorosa, minha mãe, minhas irmãs, eu tive uma criação além de ser uma criação muito boa, foi uma criação muito empoderada, minha mãe, as minhas irmãs, sempre me empoderaram muito, e a minha mãe sempre, uma frase que minha mãe sempre falou pra mim, né, que a sua deficiência não pode determinar aonde você pode chegar, então, ela sempre teve isso, ela sempre colocou isso pra mim, e eu acreditei, à toa que eu não fiquei parada desde novinha, estudei, me formei, fiz faculdade, pós, e fui sempre batalhando pra chegar aonde eu tô e eu quero chegar mais longe ainda. É, atualmente eu, eu, né, tenho, eu moro sozinha aqui em São Paulo, e, e é isso, tô, tô vivendo a minha vida assim, muito intensamente, curtindo muito esse momento da minha vida, e tô adorando estar aqui com vocês falando um papo tão importante. Obrigada mais uma vez, eu. Não, eu que agradeço. A Geisa, a gente se conhece faz bastante tempo, acho que ao todo uns 10 anos. Mais? É, eu acho que mais, né, a Albéria, a Albéria a gente se conhece faz uns dois anos, e a Amparo, eu conheço mais a Vivi, a Amparo, eu tô tendo primeiro contato com ela hoje, mas a Geisa a gente se conhece faz um certo tempo, e ela se destaca, ela sempre chega pra mim como uma pessoa muito viva, né, ela tem muita energia, ela é acelerada, mas ao mesmo tempo que ela é acelerada, ela é profunda. Então, eu acabo, assim, eu acabo tendo muita identificação com ela nessa coisa de, não, vamos fazer, vem pra cá, vem pra cá, vamos fazer, vamos tentar, vamos tentar, porque a gente que tem deficiência, a gente, as pessoas esperam que a gente seja muito calminha. É, você coloca, aquela coisa de você coloca o cego ali sentadinho na cadeirinha e deixa ele ali, aí. E ele tem que falar sentadinho. E também a gente também, eu sinto uma afinidade muito grande com ela nesse lugar da espiritualidade, né, a gente tem denominações religiosas diferentes, mas a gente se encontra nesse sentido, assim, de você realmente buscar um sentido pra vida, além simplesmente do que esse mundo aqui nos propõe, né, eu sempre senti muita afinidade com ela, nesse lugar de uma religiosidade que às vezes nem tá tão em acordo com denominações, né, mas de procurar essa coisa de dentro pra fora mesmo, esse religare mesmo. Ô, Geisa, conta pra gente um pouco dessa questão materna, como é que é esse teu, como é que começou esse sonho, como é que você imagina esse lugar, deixa eu te ouvir um pouquinho sobre isso. claro, bom, como eu falei, eu tive uma criação muito boa, nasci, eu sou a mais velha de quatro meninas, e eu ajudei a criar as minhas duas irmãs mais novas, a Shélida e a Jéssica, elas são as mais novas, e acho que desde que eu, né, tinha, desde que eu me coloquei nesse lugar de cuidar de um outro serzinho, esse desejo, assim, se tornou muito latente em mim, eu falei, e uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é que eu queria ter uma família, né, eu não queria só casar, eu sempre sonhei em ter uma família, e esse sonho, ele é tão intenso pra mim, assim, que eu já terminei dois relacionamentos com pessoas que eu gostava, simplesmente porque essas pessoas não, ou não tinham um perfil, ou não queriam ser pais, então, assim, é aquele sonho muito visceral, sabe, eu acho que é mais forte do que eu, eu sempre brinco com as minhas amigas, eu falo, gente, a minha útero tá gritando, mas a gente sente mesmo isso, é um negócio, assim, impressionante, é impressionante, então, eu tenho muito desejo, assim, de ter uma família, e assim, quando eu vejo a Ju com as crianças, né, que agora são adolescentes, dela, assim, desde sempre eu acompanho, esse processo, né, desde que o Cristóvão nasceu, eu acho, eu já acompanho a Ju nas redes sociais, e eu sempre acompanho nessa parte da maternidade, e me inspirando muito, né, na criação que ela tem com os filhos, nessa coisa do diálogo, né, e assim, uma das coisas que eu me vejo é sendo uma mãe que respeita as particularidades da criança, eu falo assim, meu Deus, olha, eu sempre falo, né, eu vejo essas crianças hoje no celular, eu falo, senhor, não me deixa ser assim, não me deixa ser essa mãe que dá o celular na mão da criança pra calar a boca dela, porque assim, eu sei que é um perigo que a gente, é um lugar que a gente, pode ser que a gente caia, tá, eu não acho que isso é uma verdade absoluta, que a gente não vou fazer isso e pronto, mas é uma coisa que eu luto bastante, assim, eu quero ser uma mãe presente, eu quero ser uma mãe que acolhe mesmo, sabe, as particularidades do meu filho que seja uma mãe que valorize a presença, o contato ali com a criança, sabe, de sentar, eu imagino todo esse papel, sabe, de sentar, brincar, de dar banho, de acordar de madrugada, eu sei que tem as partes difíceis, a gente tem uma amiguinha em comum, eu e a Jo, que ela acabou de ter neném, né, o neném dela vai fazer um ano, inclusive a sua madrinha é do neném dela, e eu acompanho mesmo que de longe, todos os momentos difíceis que ela vive, e eu sei disso, eu sei que a gente, que não é só, eu não romantizo a maternidade, sabe, apesar de ser um sonho, não é um sonho pautado na ilusão, pautado no conto de fadas, eu vivi a maternidade acompanhando a minha irmã e vivo acompanhando as minhas amigas, então eu sei que não é fácil, mas eu quero viver isso, quero viver isso plenamente, e com alguém que queira também viver isso comigo, né, eu acho que, eu falo que eu quero um parceiro de vida que viva isso comigo, que divida essa responsabilidade, né, porque eu falo assim, pai não ajuda, pai cumpre o papel, ajuda, né, então assim, é, ah, o pai ajuda, não, o pai tá cumprindo o papel de pai, então eu quero um pai que, né, pro meu filho que cumpra esse papel junto comigo, de criar um ser humano, eu acho isso tão bonito, sabe, você, gente, você tem a responsabilidade de colocar um ser humano no mundo e criar e dar o seu melhor pra ele, fazer com que ele seja o melhor que ele possa ser, sabe, dar esse espaço pra que ele consiga se desenvolver, eu acho isso a coisa mais linda, eu acho o maior milagre que Deus realiza na vida de uma mulher, é isso, é o meu pensamento, sei que pode dizer que eu não concordo, mas é o que eu sinto, gerar uma vida é um milagre e é algo que eu quero passar, assim, muito. Ai, gente, é tão gostoso te ouvir, a gente sente, que eu sinto tanta, tanta verdade, eu sinto você em cada palavra, sabe, eu te vejo, eu te percebo, assim, meu coração te reconhece. Ai, que bom, eu quero, todo mundo me conhece, eu falo assim, ah, Jesus, eu quero ser mãe, é uma coisa que eu falo pra todo mundo, porque eu acho assim, não é um segredo, né, tipo, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu falo que, porque quando eu for, quando eu gerar uma criança, quando eu sei que vai todo mundo sentir a minha felicidade, que vai ser, eu falo, hoje eu já realizei muita coisa na minha vida, né, eu já viajei o mundo, já consegui o emprego no lugar que eu queria, tem, tem, eu quero crescer ainda, né, profissionalmente, mas assim, eu já sou uma pessoa muito realizada, mas falta isso pra me completar. Assim, eu já tô no caminho, acho que eu já encontrei uma pessoa, mas essa aí é a segreda. Não tenho mais, é, então, eu, 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 é uma pessoa, é uma pessoa que, que tem esse mesmo sonho, sabe, de ter uma família, então, que bom, então, acho que eu, então, eu acho que eu, agora eu, agora vai dar certo, eu tô muito, eu tô muito empolgada, com muitas boas expectativas, e, também, indo com calma, né, claro, mas tô, tô bem confiante dessa vez, que eu, que eu acertei. Então, fiquem, cruzem os dedos, por mim. Não, meus dedos estão cruzados, inclusive, todos estão cruzadíssimos, né, assim, do meu lugar, né, de quem, de quem criou, né, as crianças, com um pai presente, consciente, né, e a gente teve escadinhas, a gente teve com diferença de um ano e meio, mais ou menos, pra cada um, dois anos, o Cristóvão, e olha lá, eu sei que, mas assim, é, a sensação é uma sensação de, de muita alegria. É, hoje fala-se muito dos, lá do B da maternidade, né, não pode romantizar a maternidade, mas assim, eu, eu fiz 40 anos, né, em abril, não, não faço segredo pra ninguém, tem até no vídeo, no canal, um vídeo sobre o assunto, mas assim, não, mas você tem que se orgulhar, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho, eu tenho vergonha. Eu falo, gente, 35 anos, mas ó, vale por 2 de 18. Com certeza, e assim, aí nesse lugar, eu falo assim pra vocês, teve os perrengues? teve, porque tudo que é importante tem perrengue. Então, você vai falar assim, nossa, eu vou conseguir uma coisa, eu quero muito, é muito importante pra minha vida, é muito maravilhosa, e eu vou conseguir esse o menor esforço, eu vou falar assim, amor, corre, tem uma coisa errada. Porque a vida na Terra não funciona assim. Mas assim, as duas coisas... Até o casamento, né, mesmo que você não tenha filho, o relacionamento não é feito só de coisas boas. A pessoa fala, ah, eu não quero ter filho, que dá muito trabalho. e relacionamento também dá, né? Opa! Com a diferença, que você não pode falar assim, fico um pouquinho no banheiro pra me acalmar. Você não pode virar pro seu esposo, vai pro banheiro, pelo amor de Deus. Pois é, dá trabalho do mesmo jeito, porque se relacionar, seja com criança, seja com bebezinho, seja com uma pessoa, qualquer tipo de relacionamento, principalmente quando tem sentimento, de amor, de apego, expectativa, isso dá trabalho, dá trabalho, gente. A pessoa não quer ter trabalho, a pessoa pode morrer. Só, tá bom, você não vai ter trabalho, vai passar o dia dormindo, sei lá. Ah, meu Deus. Viver dá trabalho, gente. Viver dá trabalho. Sim, muitos têm essa expectativa sobre pessoas com deficiência, né? Que a gente fique sentadinha, sem dar trabalho, sem passar trabalho, assim, numa vida muito chata, eu falo pras pessoas. O meu problema não é ser uma pessoa com deficiência, isso aí, se Deus quis, eu aceito e agradeço. O meu problema é deixar que a deficiência me permita ter uma vida infeliz. Sabe? Não. Sim. Geisa, desculpa, pode falar. Não, assim, só o que eu ia concluir é que, assim, eu acho que o meu medo, eu tenho medo, né, com relação à maternidade, eu tenho, tipo assim, apesar de eu ter muitas expectativas e de eu sonhar com isso de forma muito, muito latente na minha vida e ser uma coisa aberta pra todo mundo, eu tenho medo também, eu tenho medo, acho que o meu maior medo é, são, eu tenho dois medos, né, a sociedade, no olhar da sociedade, porque eu, assim, a gente sabe que as pessoas têm preconceito, né, e eu tenho medo de como isso, de como eu vou lidar com esse preconceito, ah, nossa, depois já chegaram para amigas cegas grávidas, quem fez isso com você, ah, ela foi estuprada, porque acham que a gente não tem o poder de escolha de querer ser mãe, né, ou que, assim, você sabe disso, né, você mais do que ninguém, provavelmente já vivenciou situações parecidas, então, eu, eu tenho bastante medo dessa relação da sociedade com a minha maternidade, com a minha gravidez, né, com esse processo, e fazer com, e o meu medo também muito grande, é que eu ainda tenho, mas, assim, que eu acompanho e aprendo muito com você, e até eu vi um post que você fez falando sobre coisas boas de ter pais com deficiência, que eu ri pra caramba, até mandei para meus amigos, porque eu achei muito legal, é, que eu tenho medo que isso, para que isso não afete os meus filhos, sabe, esse preconceito não chegue neles, ou se chegar, que chegue de forma mais leve possível, é, que o fato de eu ser uma mulher cega não torne a vida dele mais difícil, acho que são os meus dois maiores medos, né, o primeiro medo é o medo de, da sociedade mesmo, desse olhar, é, na verdade, os dois estão entrelaçados, né, mas é, basicamente isso, são medos bastante emocionais, é, é que o primeiro, é, porque o primeiro medo é mais da gravidez, aquele processo do médico, da violência obstétrica, e, sabe, então, eu tenho bastante medo dessas partes, assim, desses momentos, que eu vou estar um pouco mais vulnerável, que a sociedade, totalmente mais vulnerável, então, eu tenho bastante medo, dessa parte, mas, enfim, por isso que eu quero, por isso que eu, que eu quero encontrar um parceiro que realmente queira chegar junto, né, que eu quero encontrar, o que eu já encontrei, né, eu acho que eu já encontrei, um parceiro que chegue junto, que coisa boa, e que queira viver tudo isso comigo, e também seja um protetor, né, nesse momento, em que eu vou estar mais vulnerável, eu vou te fazer uma última pergunta para passar para a nossa querida Úrsula, tá? Tá bom. Imagina que você possa encontrar a Geisa de daqui a 10 anos, imagina que essa Geisa está com uma criança já grandinha, pela mão, imagina que ela consegue te olhar como você sente que ela te conhece, você sente que ela te reconhece mais do que praticamente ninguém. O que você gostaria de ouvir dela? Ah, eu acho que o que eu gostaria de ouvir da Geisa daqui a 10 anos, é, acho que valeu a pena, né, valeu a pena esperar, valeu a pena tanto sofrimento, desistir de relacionamentos, que não foi fácil, abrir mão de relacionamentos com pessoas que eu gostava, simplesmente porque essas pessoas eu não tinha um perfil de pai, eu não queria ser pai, e valeu a pena ter esperado, primeiro também, o momento certo, porque assim, gente, fazer filha é muito fácil, só para engravidar acabou, entendeu? Transar é fácil, né, só que eu sempre quis escolher a pessoa correta para viver isso comigo, né, escolher um marido, um namorado, um parceiro de vida que quisesse viver essa maternidade, viver essa paternidade junto comigo, porque na verdade eu não quero só um filho, eu quero uma família, né, então, eu acho que eu, eu falo, eu gostaria de ouvir dela que valeu a pena esperar, valeu a pena esperar a pessoa certa, valeu a pena esperar o momento certo, e que eu fui, né, tive que ter muita força de vontade para poder tomar essas decisões, porque as escolhas, eu sempre digo que em todo sim existe um não, né, toda vez que você está dando sim para uma coisa, você está dando não para outras tantas, então, eu abri mão, eu disse sim para o meu sonho e não para outros relacionamentos, e é isso, acho que o que eu mais gostaria de ouvir é valeu a pena esperar, porque você agora está muito mais feliz, e está realizada e era tudo que você queria. Uau! Geisa, muito obrigada, se você puder, fica aqui até o finalzinho, tá? Que eu só vou pedir uma coisinha no final, mas muito obrigada pelas suas palavras, e agora, gente, a gente vai continuar na mesma vibe, vamos para o lado bem diferente do Brasil, porque nós vamos conversar com ela, uma pessoinha que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, mas que eu estou admirando por demais, essa ideia de fazer essas lives malucas colocou muita gente que eu não conhecia no meu radar, e isso só me fez feliz. Úrsula! Minha querida Úrsula, vem aqui com a gente, deixa a gente te ouvir, deixa a gente... Opa! Está baixinho, mas estão te ouvindo. Deixa a gente se apaixonar por você um pouquinho. Conta para a gente como você é, onde você está, o que você faz, do que você gosta. Ó, é quatro perguntas, logo de uma vez, hein, capricha aí, meu amor. Bom, estão me ouvindo melhor agora? Ótimo, dá até para fazer uma palestra. Vai lá. Bom, eu sou a Úrsula, eu acho que eu já conhecia a Geisa, porque eu já vi o canal dela, acho que eu já falei com ela uma vez, não sei se você lembra, Geisa, mas eu lembro bem de você. Eu sou uma mulher clara, tenho 26 anos, meus cabelos são castanhos, acinzentados, meus olhos também são castanhos. Eu estou na minha casa, estou usando um vestido florido e os meus cabelos, eles estão, estou deixando crescer, eles estão bem grandinhos até e eu vou deixar que eles têm mais, mais ainda. Ursula, eu acho que eu lembro de você, tá? Que bom! Legal te ver aqui, que legal! Bom, eu sou uma mulher casada recentemente, estou casada desde outubro do ano passado, com o que você quiser, eu fiz dois meses de casar, isso é uma bênção, eu sou maçoterapeuta e gosto muito de cantar também nas horas vagas, sou maçoterapeuta como a Alberia, né? Eu gosto de cantar, gosto muito de interagir com pessoas, eu não gosto de me sentir sozinha, assim, tipo, eu fico muito sozinha em casa agora, né? Porque quando eu não tenho clientes e tudo mais, o meu esposo, ele está terminando a faculdade e faz estágio, então ele fica o dia inteiro fora. E aí, às vezes, eu me sinto muito só, e aí eu vou procurar fazer coisas, né? Pra não me sentir infeliz sozinha. E aí, eu gosto muito, eu tenho gostado muito de cuidar da minha casa, de fazer comida, de limpar a casa, cuidar de tudo, nós temos a nossa casa própria, graças a Deus, e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, com a nova vida que eu estou levando, ainda estou em fase de adaptação, mas estamos muito bem, graças a Deus, e sobre a minha profissão, que eu falei, que eu sou maçoterapeuta, eu tenho um espaço próprio onde eu atendo os clientes, chamado Viva e Center, e acho que é isso, né? Não lembro se eu tinha outra pergunta. Certo. E como é que é essa questão da maternidade pra você? Você pensa nisso? Como é que isso funciona? Bom, é assim, na verdade, eu ainda tenho, eu tenho, assim, futuramente, né, o sonho de ser mãe, mas ainda é uma coisa meio abstrata, não sei se diria abstrata, ainda é incerto pra mim e pro meu esposo, nós ainda estamos resolvendo essa questão, se é isso mesmo que a gente quer, mas existe, existe uma sementinha, mas eu tenho muitos desejos também, porque, assim, desde que eu era pequena, eu sempre fui filha única, né? Minha mãe foi uma pessoa meio protetora, sabe? Demais. Foi muito difícil. Quando, antes de eu me casar, ela queria que a gente morasse na casa dela, e aí, quando a gente falou que queria adiar o casamento, porque estávamos pensando um local bem grande, um terreno grande, e aqui atrás da casa da minha mãe, nós construímos a nossa casa. Nós não moramos juntos com ela, moramos só no mesmo terreno, mas cada uma tem sua casa. E no começo, foi difícil pra ela entender isso, ela achava que a gente não queria morar com ela, porque não gostava dela, essas coisas, sabe? Foi muito sofrimento, e ela nunca me deixava muito fazer as coisas em casa. E eu comecei a aprender muitas coisas quando eu noivei, e aqui, sozinha também, eu aprendi muita coisa. Muitas pessoas me falavam, oh, filha, tem minha casa. Tô um pouco nervosa, porque o que tu não consegui fazer na tua casa, com a tua mãe? Quando tu tiver tua vida, tu vai fazer. E aí, eu acreditei muito nisso, e com muita força, de vontade, de determinação, eu consigo algumas coisas, né? Fazer as minhas coisas, cuidar da minha casa. E o meu receio na maternidade, é assim, porque pela minha mãe ser assim, protetora demais, dela querer se impor demais, querer se envolver muito na educação que eu quero dar pro meu filho, que eu vier a ter, né? E aí, eu tenho esses medos, porque o pessoal da minha família, eles são muito unidos, todo mundo muito unido, é uma família maravilhosa. E eu imagino que todo mundo vai querer se envolver demais, e eu não gosto muito. Eu já tenho uma sensação, assim, às vezes, parece que eu já ouvi tanta coisa de... sobre isso, sobre a pessoa cega, tanto preconceito, que às vezes eu fico meio inadefensiva, sabe? Isso não é bom, né? Porque a gente sempre tem a impressão que as pessoas querem nos diminuir com esse tipo de sentimento. E aí, eu fico pensando, não, mas quando eu tiver filho, eu quero cuidar do meu filho. Eu não quero que ele perca a... eu não quero que ele tenha outra pessoa como mãe, eu vou ser a mãe, e eu não quero que outra pessoa assuma essa responsabilidade, porque, por mais que eu tenha ajuda de outras pessoas, mas eu quero cuidar do meu filho na maior parte do tempo. E aí, eu tenho esse processo. Mais ou menos isso. É um pouco diferente dos medos que a Geisa tem, mas é justamente por conta da minha criação. Os seus medos não são sobre você, sobre a sua capacidade, sobre a sua potencialidade, mas sobre você precisar escolher entre a harmonia com a sua família, que você, obviamente, gosta, e o direito de exercer, de se sentir mãe do seu filho. Sim. E às vezes, eu também tenho medo de não ter capacidade disso, ou de as pessoas acharem que eu não tenho capacidade e quererem se envolver demais. Isso machuca. Machuca demais. Eu acho que era isso que a minha mãe temia quando eu disse que eu queria ter a minha casa. Eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir fazer as minhas coisas e tudo mais. Então, às vezes, talvez eu tenha um pouco de complexo, de inferioridade, justamente pela criação que eu tive. De muita proteção e tudo mais. É, eu acho que você vai precisar de um tempo a mais pra se fortalecer nesse papel de esposa e também nesse papel de mulher que tem sua casa, que tem seu espaço, pra depois você olhar pra o papel de mãe com mais clareza, imagino eu. Porque, assim, o que eu sinto, e depois as meninas que são mães vão poder complementar isso aí, por isso que eu pedi pra elas ficarem, tomara que dê certo, é que quando a gente é mãe com deficiência, a gente precisa se impor mais. Porque até que as pessoas se acostumem com esse papel, a maioria das pessoas pensam que ajudar a gente a ser mãe é ser mãe pro nosso filho. Sim. E é muito difícil a gente conseguir se colocar no lugar de escuta, eu sou a mãe e eu vou explicar como é que vai funcionar essa bagaça sem parecer que a gente é ingrata, sem parecer que a gente é ciumenta, sem parecer que a gente é uma pessoa difícil de lidar. E quando a gente tem um filho, entra a questão do instinto materno em... Essa questão aparece muito forte, sabe? Então, por exemplo, quando a pessoa cata o bebê do nosso cole e tira sem permissão, isso dói como um tapa na cara. Eu imagino. E é uma coisa que as pessoas, muitas pessoas que querem até ajudar, elas não querem nos ouvir. Elas querem dar a ajuda que elas acham que a gente precisa. Não necessariamente ver o que a gente realmente precisa. Eu lembro que eu comecei a usar Slim, que é aqueles carregadores de pano de bebê, na verdade, pra coibir as pessoas de tirar o bebê do meu colo. Porque eu sentia que as pessoas queriam tirar o meu bebê de mim. E eu sabia que não era isso. Racionalmente, eu entendi. Ela só quer pegar ele porque ela quer... Ela acha que ele tá melhor com ela que comigo. Ou porque ela quer simplesmente pegar. Só que eu não gostava. Quando puxava, assim, do meu braço sem pedir, sem eu dar, eu tinha vontade de voar na pessoa. De bater nela nisso, assim. Só de contar isso, só de comentar isso, eu fechei, assim, a mão, assim, eu tava com a mão aqui aberta, e quando eu fui comentando isso, os meus dedos foram fechando, assim, no braço, assim. A força de uma mãe, né? Defendendo, me protegendo, né? Então, assim, é desafiador toda essa questão da sociedade que a gente... A questão que você colocou, na verdade, são a mesma questão. de você ter que lidar no momento de fragilidade com uma pressão que só acontece porque você tem deficiência. Sim. Entende? E aí você vai ter que realmente ter cabeça. Agora, a vantagem é que tem um monte de meninas que já percorreram esse caminho. Então, quando você engravidar, você gruda nessa galera aí, vamos fazendo rede, vamos fazendo ponto, salva meu contato, né? Pra gente conseguir se encontrar. Outra coisa que você colocou que eu acho que é legal a gente... A questão da capacidade. Eu acho o seguinte. Não existe nenhum motivo no universo que indique que você não pode cuidar do seu filho. Acabou. Tem hora que a gente precisa fechar circuito e ser bem objetiva. Não existe nenhum motivo no universo no universo que determine, que indique que você não vai ser uma mãe suficiente. E aí, quando a gente coloca isso na mesa, as coisas ficam... Porque esse e se é um monstro de dez cabeças. Esse e se não existe. Se tem milhares de mulheres cegas que deram conta de cuidar dos seus bebês, algumas até em situações muito mais difíceis, penosas que a sua, não existe nenhum motivo de universo pra você ser a exceção. E acabou. Eu creio muito nesse pensamento, sabe? E é isso que me conforta mesmo quando eu converso com Deus. Falo, Senhor, eu ainda não tenho certeza do que tu queres pra mim e do que eu quero também, mas se eu for mãe um dia, me ensina, me capacita e coloca na minha mão. ser capaz de cuidar com qualquer outra pessoa. Muito bom. Eu acredito. Passar pra Iris. Iris, você tá por aí? Ô, Úsla, muito obrigada por cada uma de suas palavras. Deixa eu agradecer aqui primeiro, gente, me perdoe. Muito obrigada, Úsla, por cada uma de suas palavras, pela sua presença, pelo seu carinho. Se você puder ficar com a gente até o final, eu agradeço, mas qualquer coisa, qualquer emergência não der pra ficar, você me dá um toquinho no WhatsApp que eu leio, tá? Tudo bem, obrigada. Mas senta a ficar. Um abraço, minha flor. Fique mole, muito honrada, muito orgulhosa de te ouvir hoje, viu? Ah, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom. Muito feliz, gente. Muito obrigada. Que bom. De nada. Agora vem a resposta, né? Porque a gente recebeu aqui a Geisa, que quer ser mãe, a Úrsula, que quer ser mãe, né? Tivemos também a Alberia e a Amparo, que a Alberia já é mãe e a Amparo está, tem uma filha. E agora eu queria muito falar com ela, com a Iris. Oi, boa noite. Minha flor, você é a filha que, entre aspas, esse pessoal está sonhando. É, e meus pais estão ouvindo aqui, eles estão aí também com a gente. Que legal. Quando você olha para essas meninas, você pode pensar, nossa, a minha mãe talvez, quem sabe, tenha algum momento pensado essas coisas. Uhum, é, eu, na verdade, eu acho que não, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito empolgada, muito confiante do que ela queria, sabe? Ela é muito determinada, então, pelo pouco que eu sei que, antes da minha existência, eu não estava presenciando a história, mas, pelo pouco que eu sei, ela sempre foi muito empolgada para ser mãe. E, e quando casou, já estava nessa de quero ter um filho, 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 e, meses de casamento, a Iris já estava plantada. Olha! Meus pais são deficientes visuais, tanto meu pai, quanto a minha mãe, e, é, pelo que eu sei, meu pai era um pouco mais receoso quanto a, quanto a isso. Mas a minha mãe sempre quis muito ter um filho, então, ela já falava sobre isso, e aconteceu. E, aconteceu você. Falamos juntos. O que que você pode compartilhar para a gente sobre a sua infância, sobre como foi? Deixa a gente ouvir um pouquinho. sim. Então, meu nome é Iris, eu tenho 23 anos, eu moro atualmente em Curitiba, eu sou filha única de um casal de deficientes visuais, tanto minha mãe quanto meu pai, eles são deficientes visuais, total. eu estava falando até no grupo essa semana que estávamos conversando ali sobre as pessoas que às vezes perguntam como é ser filha de um casal de deficientes visuais, e daí eu fico visuais, eu fico pensando, tá, mas como é que é ser filha de alguém que enxerga? Porque, para mim, essa é a minha... Meu filho conta que respondeu quando perguntaram para ele, como é ter pais cegos? Ele falou, como é ter pais que enxergam? Pode continuar. Exatamente, porque essa foi a minha realidade a minha vida inteira, então, para mim, é a coisa mais normal do mundo. Então, para mim, não teve nada assim de... Não foi como se eles enxergassem em determinado momento e parassem de enxergar. Eles nunca enxergaram. E aí, tem muita gente que fala assim, ai, você é os olhos deles. Aí, gente, eu... Eu talvez não sejam nem os meus olhos, talvez eles não tenham olhos e sejam os meus olhos, não estou entendendo? É uma coisa... Mas, assim, eu, respondendo a sua pergunta, eu fui uma criança muito feliz, assim. Eu sempre fui muito estimulada pelos meus pais a investir nos talentos que Deus me deu. então, desde pequena, eles me colocavam em aulas de musicalização. Eu sempre gostei muito de música, meus pais são músicos. Têm ser desgravados e tudo mais. A minha mãe é formada em pedagogia. Então, eles sempre me estimularam muito na educação, na aprendizagem, na música, que é algo que eu sempre gostei. Brincamos, como todos os pais fazem com todos os filhos. corremos, experimentamos coisas diferentes, viajamos. Óbvio que eu sempre ajudei muito, né? Porque era preciso em alguns momentos e virou algo que fazia parte do nosso dia-a-dia, do nosso convívio. Então, obviamente, Iris, você pode ler isso aqui, por favor? Iris, que cor é isso? Que cor é essa? O que tem aqui na frente? É seguro para a gente atravessar a rua agora, em determinado momento nós começamos a atravessar a rua sozinhos. Eu e meu pai, eu e meu pai e minha mãe, meu pai sempre brincou muito comigo, a gente sempre foi muito amigo, eu sou muito grata a isso, aliás, meu pai é muito meu amigo, então a gente se divertiu muito. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre a UNASP, mas é uma Universidade Adventista de São Paulo, um internato, meus pais trabalharam lá, minha mãe estudou na rede também em Adventista e a gente corria muito pelos campos do colégio, brincando, meu pai comigo no ombro, as pessoas conheciam a gente, eu tive uma infância normal, gente, foi tudo maravilhoso e eu aprendi coisas que até hoje assim, tem gente que acha engraçado. por exemplo, eu namoro e às vezes eu tô na casa do meu namorado e a gente tá fazendo comida e aí eu deixei o arroz no fogo fazendo lá e aí ele fala você não tá olhando o arroz? Eu falo assim, eu tô ouvindo, eu sei quando tá pronto por causa do sol. Aí ele fala, como assim você tá ouvindo? E o meu pai me ensinou a fazer arroz assim, eu sei que tá pronto porque quando a água seca o barulho é diferente. Entre outras coisas que eu aprendi, eu aprendi a me virar no escuro com tranquilidade. Tem muita gente que pensa que por ser filha de deficientes usuais eu aprendi braille, gente. Não, eu não aprendi braille. Mas eu acho incrível assim, eu sei o básico, umas letrinhas aqui soltas, uma letra ali. Mas eu tive uma infância maravilhosa, tenho uma vida maravilhosa assim com relação à deficiência dos meus pais, isso nunca pra mim foi uma barreira. É claro que em alguns momentos, eu acredito que é importante falar disso, porque não é um conto de fadas, algumas coisas me deixaram mexer comigo que hoje que eu sou adulta eu entendo melhor. Mas quando criança, por exemplo, era dia dos pais ou das mães na escola e as professoras falavam vamos fazer um desenho pro papai, vamos fazer um desenho pra mamãe. E eu me entristei o que acontecia. No começo eu até fazia, levava pra casa e meus pais recebiam com um ar de... Legal. Um desenho. É que você fazia isso desde os dois anos de idade, então, quando você tinha uns cinco, a gente, eles já não conseguiam mais falar legal, que legal, que linda. Legal. É, não, é que é um legal de tipo assim, é um desenho, beleza, mas é que eu não enxergo, minha filha, o que que tem nesse papel? Em determinado momento, eu comecei a trabalhar com os professores a ideia da gente começar a passar cola por cima das bordas dos desenhos e colar grãos de arroz, de feijão, de macarrão, estilhacinho de macarrão, picotadinho, pra que eles soubessem o formato do desenho e assim pudessem imaginar o que eu tinha feito. E até hoje, os meus pais, eu acho que, na verdade, eu não sei se a gente tem ainda, porque a gente, a gente se desfeja um baú onde a gente tinha guardado essas coisas, eu não sei se a gente ainda tem, mas até esses tempos atrás a gente tinha tudo guardado ainda, é, desses desenhos que eu fazia, levava muita coisa pra casa e eles sempre guardaram tudo com muito carinho. Então, mesmo que houvesse problemas assim, que às vezes acabavam machucando, magoando no momento, haviam alternativas. Como, por exemplo, também vivi situações em que tinha brincadeiras com os pais na escola. E daí, eu lembro que teve uma vez que teve uma gincana e a gincana pedia que os filhos amarrassem os pés nos pés do pai e corressem pelo campo. Era uma corrida de pai e filho, assim. E eu fiquei muito triste porque eu não ia poder fazer isso com meu pai, né? Meu Deus do céu, o primeiro passo ia cair os dois, no chão. A gente não sabia pra onde a gente estava indo e eu fiquei muito triste com aquilo, mas meu pai pegou e falou, por que a gente não pode fazer? Vamos fazer, eu lembro disso nitidamente até hoje. E a gente fez, a gente participou, foi super divertido. Ganhamos, não ganhamos, mas na minha cabeça foi maravilhoso, foi incrível, eu me diverti pra caramba. Entre várias outras coisas, eu aprendi a cozinhar com meu pai, ele que me ensinou as primeiras coisas na cozinha, o meu pai me ajudou muito na escola, ele me ajuda na faculdade até hoje, ele é um cara super inteligente, todos os textos que eu tenho dificuldade, ele me ajuda com ideias, estruturas, ele não entende nada, né? Porque ele fala que psicologia é uma coisa assim, uns textos, ele fala assim, minha filha, você vem com esses textos pra mim de psicologia, eu não entendo nada, isso é complicado, Freud, Lacan, ah, meu Deus, Erick Erikson pra se ver de mim, quem são essas pessoas? Ah, gente, eu amo Erickson, só me pergunte a parte, adoro Erickson. É, as teorias dele são maravilhosas mesmo, mas pra quem não tá por dentro do assunto, realmente é difícil de entender, mas ele me ajuda a elaborar meus textos, porque ele é muito bom com essa parte, e a minha mãe, ela é uma maizona, assim, ela sempre, ela foi, ai, eu me emociono, a minha mãe é uma pessoa muito incrível, assim, ela sempre foi atrás da minha educação com muita garra, com muito infinco, em determinada parte da minha vida a gente tomou rumos diferentes pelo fato de que a gente não tinha tanta intimidade, eu sempre tive muita intimidade com meu pai, mas com a minha mãe nem tanto, quando eu era menor tinha mais, mas depois de crescido um pouco mais, eu sempre tive um apego, que a psicologia explica muito bem, com o meu pai, é, eu sempre tive um apego muito forte com o meu pai, mas eles sempre tiveram muito presente na minha vida, me apoiando em tudo que eu precisei, e recentemente eu e minha mãe a gente voltou a se aproximar um pouco mais, não que a gente tenha se afastado fisicamente, mas, é, ideias, estruturas, e até correria, minha mãe sempre trabalhou muito, eu sempre esteve muito ausente na questão de não parar, minha mãe não para, minha mãe não para, ela não para por nada, ela nunca para de trabalhar, estudar, enfim, gente, eu não sei muito para onde eu posso ir, porque se eu deixava eu vou ficar falando aqui por horas, mas é, mas é, é por aí, eu sempre tive uma tranquilidade muito grande com relação à deficiência dos meus pais, para mim isso nunca foi um empecilho, assim, para nada na minha vida, bem pelo contrário, foi motivação, porque o fato de eu ver que eles... eu tenho uma pergunta para a Úrsula, eu levantei a mão aí, mas eu, já que ela está falando, posso fazer? Agora é a Iris, amor. Não, Iris, desculpa, troquei o nome. Pode fazer. É para a Iris, isso, eu troquei o nome, foi mal. Você estava falando nessa questão da escola, e eu tenho uma preocupação, né, e eu já até conversei com a JoBiz sobre isso, como é que é esse processo da parte da educação, criar uma, eu, eu, sendo uma pessoa cega, criando uma filha, um filho que enxerga, essa parte para ajudar na hora da alfabetização mesmo, né, eu queria que você, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, e com a questão das, das, das apresentações na escola, quando tem dança, vocês encontraram algum caminho, porque eu vejo muito isso, ah, tem apresentação, as crianças se fantasia, faz dancinha para os pais, para a mãe, e eu fico pensando, gente, como é que vai ser comigo? como é que vai ser para eu, para eu, poder vivenciar isso, e meu filho não se sentir frustrado, por estar dançando para uma mãe cega, sabe? Então, não sei, se você tiver alguma coisa para comentar sobre isso, eu gostaria de saber. Assim, eu acredito que, se tem algo que você tem que colocar na sua cabeça, é que, o seu filho, além de qualquer outra pessoa, vai te entender inteiramente, ao saber que ele quer que você enxergue ele, mesmo que você não tenha os seus olhos. Então, eu me lembro que, quando eu tinha apresentação na escola, a minha mãe sempre arrumou o meu cabelo, e agora, gente, eu tenho cabelo liso, porque eu aliso meu cabelo há muitos anos, e eu comecei a alisar meu cabelo porque eu sofria bullying na escola, por causa que meu cabelo era cacheado, e eu não gostava de ouvir as coisas que eu ouvia, e o bullying é uma coisa muito pertinente, existe até hoje, e eu achava que era mais bonito se eu tivesse o cabelo liso. Hoje em dia, é por praticidade, eu acho muito prático ter o cabelo liso, pra mim é perfeito, eu acordo, eu tô pronta e vou embora, mas a minha mãe arrumava o meu cabelo todos os dias, ela acordava bem cedo, ela penteava o meu cabelo, passava creme, era aquela coisa difícil de pentear o cabelo da criança, que era cachado, e era o cabelo puxando pra cá, cabeça pra lá, não sei o que, mas era aquele ritual de todos os dias ela arrumar o meu cabelo. E eu lembro que em dias de apresentação da escola, eles sempre me ajudavam a me vestir, escolher as minhas roupas, obviamente, então assim, eu lembro que eu mostrava pra eles, assim, pai, olha a minha roupa, e aí como uma filha que sabia que eles não enxergavam, eu pegava a mão deles e colocava nas partes do meu corpo onde eu queria que eles enxergassem como eu estava vestida. O meu vestido, o tule, a minha mão, a minha cabeça, fosse o que fosse, eu sempre mostrava, e eu sabia que esse era o jeito de ver, até hoje eu faço isso. Pai, olha essa roupa que eu comprei, eu pego a mão dele e coloco na parte do meu corpo onde eu quero que ele veja. Mãe, olha isso daqui, eu sei que é assim que eles conseguem enxergar. E nessas apresentações sempre tinham outros pais de outras crianças, às vezes eu chamava nossos familiares mesmo, tia, tio, vó, fosse quem fosse, pra estar ali naquele momento. Então, obviamente, eles não tinham como ver o que estava acontecendo, mas eles ouviam, e só essa parte, eu acredito, que já era incrível, mas é meio que aquela sensação de você estar assistindo um filme e não saber o que está assistindo sem a audiodescrição, você não sabe o que está acontecendo, o que é a cena, o que está acontecendo, aquele silêncio, assim, é agoniante, eu sei. Então, sempre tinha alguém do lado, e a minha mãe é uma pessoa que não tem vergonha de nada, podia ser uma pessoa que ela nunca viu na vida, o que está acontecendo, me fala, o que ela está fazendo. E as pessoas falavam, o que as crianças estavam fazendo, quais eram os movimentos, e uma coisa muito interessante também, a minha mãe sempre gostou muito de foto e vídeo, minha mãe enxerga, não, mas ela ama foto, ama, ama, ela guarda as fotos, Ai, sua mãe é das minhas, então. Das minhas também, estou me identificando muito com a tua mãe. Sem vergonha, eu adoro foto, é isso aí. Ela guarda foto, todas as fotos, ela renomeia, ela coloca assim, foto da Iris vestida com vestido rosa, no dia da apresentação, e não sei o que. E daí, ela pergunta para as pessoas o que tem na foto, e daí renomeia, guarda, e enfim, ela guarda muitas fotos, muitas fotos, ela guarda vídeos, e através dos vídeos, a gente conseguiu resgatar uma coisa muito legal, que é até uma ideia, eu acho, para quem quer ter filho, é incrível, gente, registrem momentos, registrem momentos, porque hoje eu vejo os vídeos das minhas apresentações de quando eu era pequena, e dá uma nostalgia, é tão gostoso, porque além dos meus pais terem alguém do lado deles no momento em que eu estava apresentando, contando as cenas que eles não conseguiam entender, hoje eu consigo ver e contar para eles também, além da percepção de quem estava assistindo, a minha percepção de quem estava apresentando, então assim, isso é muito incrível, eu acho que é uma ideia fantástica, e outra coisa que me emocionou muito esses dias, estava em casa com meus pais, aí meu pai falou assim, ah, eu tenho uma gravação de quando você tinha meses de vida, sei lá, acho que um ano e pouco, até cassete, sabe, acho que era cassete, não sei, de uma gravação, eu falei, ah, eu quero ouvir, e ele colocou no som da sala, e o som da nossa sala é bem alto, e eu me ouvi, neném, os meus pais brincando comigo, e, gente, assim, eu tive um misto de sentimentos, mas, eu acho que um que eu tive, que eu nem contei para eles, agora eles estão ouvindo, eles estão aqui com a gente, agora eles vão ouvir isso pela primeira vez, junto com vocês, quando eu ouvi essa gravação, eu me senti um pouco, como se eu não enxergasse, porque eu queria muito ver aquela cena, mas eu não podia, eu estava só ouvindo, eu não podia ver, mas se eu fechasse os olhos, era como se eu pudesse presenciar, e eu me ouvia, rindo, chorando, e eles brincando, era como se eu estivesse dentro de um filme, ouvindo uma lembrança distante, assim, eu me emocionei muito, aliás, e aí eu falei, ai mãe, eu quero essa gravação, me passa, e aí às vezes eu escuto ela, e é muito gostoso, porque eu lembro que eles, eu estava acordando, e eu sempre fui uma criança muito nervosa, uma pessoa nervosa, eu me estresso fácil, e isso desde pequena, e o meu pai sempre achou muito engraçado, hoje ele não acha bonitinho mais não, mas às vezes ele, ele ri assim, quando é um estresse engraçado, de tipo, BPM, ou outra coisa assim, mas quando eu era pequena, eu era estressada com coisas do tipo, eu não conseguia achar o peito da minha mãe para mamar, eu ficava extremamente brava, nervosa, irritada, ou eu não conseguia encontrar o bico da mamadeira, qualquer coisa assim, me estressava, me tirava do sério, e eles brincavam muito com essa situação de, de eu estar nervosa, fizeram músicas brincando com o meu estresse, com a minha nervosidade, então assim, eu vivi isso, de ter cenas gravadas, e isso me ajudou muito, e eu acredito que ajudou eles, você perguntou da escola, ter alguém ao lado, para descrever as cenas, e às vezes você pode levar alguém da família, mas às vezes os pais das crianças, na maioria das vezes, eles sabem que o filho deles tem um coleguinha, que tem os pais que não enxergam, e estão ali do lado, eles, com o maior prazer, eles acabam descrevendo, o que está acontecendo, fazendo companhia, contando o que eles estão vendo, às vezes a gente nem te conhece, às vezes as pessoas nem te conhecem, e chegava e me cutucava assim, olha, tua filha, ela está lá na frente, ela está fazendo assim, aí vem aquela audiodescrição assim, Jesus, a pessoa está fazendo isso pela primeira vez, e ela ainda se desculpa, tipo, olha, desculpa, eu nunca fiz isso, mas olha, e é muito interessante, porque a solidariedade materna é muito forte, eu sei que hoje se fala muito, né, que as mães são tóxicas, não sei o que lá, na minha experiência eu não tive isso, assim, no sentido de que eu consegui construir uma tribo materna, de mães, fora do meu círculo familiar, que me apoiaram muito, 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 e era gente que nem sabia da história, sabe, Geisa e Iris, elas chegavam assim, inclusive mães, assim, que não me conheciam em lugares públicos, sabe, e tal, às vezes eu estava num lugar, tipo um parque, assim, tentando cuidar das crianças, e considerem que em alguns momentos eram três, para uma mãe cega, e eu lá, e aí vinha uma pessoa do nada e falava, olha, eu também sou mãe, eu também estou olhando para você, a gente fala muito das intrusões, das pessoas que chegam, e querem tirar o bebê do nosso colo, das pessoas que chegam, e, nossa, eu tenho um texto, que eu até escrevi isso, porque um dia eu fui numa festa, e eu estava, eu vou contar rapidinho, eu estava de salto alto, eu estava de salto, eu fui para a festa com a expectativa, de não fazer nada, porque o Cristóvão tinha dois anos, os outros eram maiorezinhos, então os outros iam ficar com o Cristóvão, e eu ia ficar sentada na festa toda, aí eu botei meu salto alto, porque nos meus períodos, de criança pequena, eu não tinha salto alto, agora que eu voltei a ter, eu gosto daqueles saltos quadrados, assim, eu acho legal, e aí eu estou lá de salto alto, e vem o Cristóvão, com dois aninhos, me puxando pela mão, porque ele queria brincar, não escorrega, e só podia ser, eu senti que se eu não fosse, ele ia chorar, ele era muito pequeno, e eu subi lá naquele, naquele abençoado daquele, daquele brinquedo, para ele poder ir, com a bengala na boca, porque eu precisava das duas mãos, para subir, uma mão para ver onde é que eu estava, outra mão para ajudar ele a subir, porque ele era pequeno, quando ele escorregou lá embaixo, ele falou, mamãe, de novo, então eu tive que dar a volta, entrar na fila de novo, quando foi pela terceira ou quarta vez, que eu fiz isso, apareceu uma moça, e pediu para eu, se eu apareceu para segurar a minha bengala, e aí as outras mães da festa, a maioria não me conhecia, foram voluntariamente, ninguém falou, senta, ninguém falou, eu faço para você, pode deixar, todas elas foram me ajudando, tipo, olha, ele está aqui, vem para cá, senta aqui perto da gente, quando ele sair, a gente avisa para você ir buscar, e assim, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu entendi, que a mesma sociedade, que fala para você, olha, você não dá conta, não faça isso, coitada dessa criança, você vai matar a folgada na banheira, você vai sentar na cabeça dela, é a sociedade que, quando vê você com o bebê no colo, fazendo a sua parte, pode se mobilizar para te acolher, porque eles reconhecem em você a maternidade, eles olham para a gente, e não vê a deficiência, eles olham para a gente e vê, cara, essa mulher está aqui com o bebê igual eu, ela está aqui, engajada igual eu estou, era isso, estou ouvindo vocês. É muito, muito legal ouvir isso, porque, o meu pai, ele já contou de situações, em que ele estava comigo, em algum momento, e alguém veio, ah, deixa que eu seguro para você, e aí é muito engraçado, porque meu pai descreve a situação, porque ele fala assim, eu falava assim, como é que é? Não precisa segurar ela, não, pode deixar que eu seguro, a minha filha. Ele conta que, em muitos momentos, as pessoas, tentavam se, intrometer, eu acho que essa é a palavra, na questão de tipo, ah, você é incapaz, deixa que eu faço, sem conhecer, sem nunca ter visto, às vezes, em um ambiente novo, que a gente nunca tinha ido, estava fazendo algo normal, e a pessoa querendo me pegar, porque, ai, tadinho dos cegos, com uma criança no colo, deixa eu pegar, sabe, como se, não tivessem, braços para segurar a criança, ou como se, não fossem capaz, de, cuidar de uma criança, de uma criança, então, muitas vezes, as pessoas, elas, veem situações como essas, e, infelizmente, elas, têm atitudes assim, mas, em outros momentos, as pessoas também, têm atitudes como as que você, descreveu, Joyce. É, pode falar, meu amor. Que, que surpreendem, porque, pelo fato da maioria das pessoas agirem, de uma forma negativa, a gente espera que, seja assim sempre. Então, quando vem um comportamento desses, né, e que ainda mais, reforça positivamente, é, aquilo que a gente espera, como o correto, a gente fica, extremamente, surpreso. Uhum. Né. Então, isso é uma coisa que, realmente, eu acho muito importante, de você ter trago também. Eu acho que o maior desafio da maternidade, para pessoas com deficiência, tanto pais, quanto mães, é que você precisa estar muito bem resolvido, com a sua deficiência. Uhum. Porque, se você não tiver muito bem resolvido, com a sua deficiência, com as suas faculdades, com as suas possibilidades, você some. Né, você realmente entrega o bebê, e você deixa de ter essa experiência. Tem muitas mulheres que, acontece isso, homens também, né, e aí é um processo, na verdade, de educação dupla. Você tem que educar o seu filho, você tem que lidar com todos os perrengues inerentes a criar um outro ser humano, e também você tem que educar as pessoas ao redor. E algumas haverá que não querem ser educadas, elas querem que você entenda o seu lugar. mas a maioria, a maioria, assim, na rua não, né, na rua tem sempre os randolas, né, os insanos, que querem saber onde está a mãe da criança, eu nunca vou esquecer essa cena, eu estava com os três, meu Deus, que mãe responsável, deixou essas crianças como uma cega. E a mãe era eu! Então, assim, tem umas coisas assim, como assim, né, tem umas coisas muito estranhas que a gente passa, mas, mas eu gosto de colecionar também esses momentos bons, sabe, quando a gente, no clube, em algumas festas, as crianças estudaram, na época que elas eram muito pequenas, numa escola muito pequena, um objetivo. Então, eles separavam alguém para fazer a audiodescrição. Teve um dia, que a gente foi para a apresentação, e a professora do mês saiu catando as crianças da gente, separou tudo, assim, porque a gente não chegava, e chegou em casa, eu fiquei muito brava, mandei um textão para ela, eu xinguei todo mundo, olha, não é assim que vocês fazem, nunca mais aconteceu também, né, então, assim, é uma situação que a gente tem que se bancar, né, e se colocar na posição seguinte, olha, desculpa, minha cegueira, minhas regras, minha cria, minhas regras, tá, aceito ajuda, mas não aceito terceirizar. E é isso que temos para hoje. E aí você tem que ser muito firme, mas também muito equilibrado, por exemplo, você não vai tirar meu bebê, meu filho é meu, e começa a chorar, não pode, porque a coitada da criança, a criança sofre preconceito. Eu ainda lembro da, de uma menina, quando a gente fez a live aqui das filhas, ela falou assim, olha, o preconceito a gente passa todo dia. E é todo dia, é todo dia, né, quando a gente sai com criança na rua, é todo dia, quando a gente sai, mas é até hoje, né, é você. Você falando sobre isso, eu vejo que até hoje, eu saio com o meu pai, e o meu pai, desculpa gente, vocês chegam, e vocês escrevem como vocês estão, eu esqueci dessa parte, perdão. Eu sou, o meu pai é negro, a minha mãe é branca, e eu sou, é, um achocolatado, café com leite, eu sou morena, e o meu pai, ele tem cabelos totalmente brancos, já, é, a minha família, ela é, a família por parte do meu pai, ela, ela tem essa propensão a ter cabelos brancos mais cedo, até eu já tenho alguns fios de cabelo branco, e, quando eu saio na rua, já perguntaram se meu pai era meu avô, se ele era uma pessoa que eu tava cuidando, é, eu lembro que, uma vez a gente, subiu no ônibus, meu pai comigo, e aí o motorista falou assim, ai, que bonitinho, ela cuida de você, gente, eu tinha 5 anos, que bonitinho, ela que cuida de você, né, daí o meu pai, aham, desde que eu era pequeno, o motorista, sem entender nada, porque ele não ressuscitou, ah, que bênção, olha, o meu pai, aham, ó, que maravilha, eu lembro de cenas como essa até hoje, que assim, foi engraçado, depois a gente viu muito, mas eu também tenho cenas, é, tristes, que eu lembro, como uma vez que, é, eu tava no, no, no ônibus com meu pai também, a gente andava muito de ônibus indo, voltando da escola, ele me buscava, e, eu não lembro bem a situação, meu pai tá até aqui, se ele quiser relembrar direito o que aconteceu, porque provavelmente ele lembra mais do que eu, porque eu era pequena, mas eu lembro que teve uma, é, um desentendimento entre ele e o motorista, por algum motivo em específico, e eu, criança, comecei assustada, chorar muito, e daí o motorista usou isso como, é, uma fuga, pra colocar o meu pai numa situação ruim, falar, ó, sua filha aí tá chorando, vai cuidar, é, usou essa situação de uma forma negativa, é, outras, outra vez a gente subindo no ônibus, e, e o cara, se dirigindo pra mim, falou assim, ai, dá o pezinho aqui, como assim, dá o pezinho aqui, eu sei subir no ônibus, meu senhor, muito obrigado, sabe, então, situações como essa, eu presencio até hoje, em que eu saio com meu pai, e às vezes as pessoas acham que ele é incapaz de fazer as coisas, sendo que às vezes eu acho que meu pai é muito mais capaz do que muita gente, que tem, talvez até quatro olhos na cara, e não conseguem, é, discernir o certo do errado, o próprio do impróprio, o correto do incorreto, é, o básico do dia a dia, as pessoas julgam muito, sem saber, e, pra falar bem, é verdade, eu sou muito grata por ter nascido numa família assim, de grupo com relação à deficiência, porque eu aprendi muita coisa que eu não aprenderia sendo filha de um casal vidente, eu não tenho nada pra reclamar com relação a isso, só agradecer de verdade, não tenho nenhuma queixa com relação à deficiência. eu queria muito agradecer, eu queria muito agradecer, se você conseguir agradecer também os seus pais que estão aí pertinho de você, né, se você conseguir ficar só mais um pouquinho, porque eu vou conversar com a Rosana, que é a nossa, a nossa última convidada de hoje, linda, maravilhosa, e no final eu queria fazer uma coisa rapidinho, tá bom? Mas, eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui hoje, a gente não conseguiu trazer você no dia das meninas, eu falei, não, vamos fazer, pra você estar com a gente também, né, e eu tô muito contente, obrigada, e assim, eu te ouvindo, eu reconheci muitas cenas do cotidiano da minha família, eu te vi, eu vi muitas vezes a minha filha em você, a minha filha, ela tem 13 anos, ela tava assistindo, mas eu não sei se ela tá aqui agora, ela tá lá no chat, o primeiro comentário dela, a Estela, e eu fiquei pensando, nossa, tomara que a Marília sinta assim, tomara que ela vive em si dessa forma, né, meus filhos também, então, muito obrigada. Como mãe, eu estou te agradecendo nesse momento, né, como, a de mim, né, desse espaço, mas agora também como mãe, tá bom? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Uhum. Rosana! Chegou a minha vez! Mulher! Vem cá! Estou aqui. Isso, se aproxegue, chegue junto, porque, olha, ainda temos 18 pessoas assistindo, 18 corajosos, 9h17 da noite, a gente tá com a maior live do Jô Bispo e Cílio, normalmente eu tento terminar em uma hora, mas foi impossível, então, Rosana, conta pra gente quem tu é, onde que tu tá, que ser humano que é este que está aqui, me conte, conte pra gente. bom, primeiro eu vou fazer uma descrição física, né, sou uma mulher morena, uma mulher morena, claro, 1,70m, cabelo cacheado abaixo do ombro, olhos castanhos verdeados, 1,70m, bom, enfim, funcionária pública, tenho deficiência visual desde os 14 anos, né, é uma degeneração progressiva da retina, chamada doença de Sárgate, hoje tenho 50, meio século, sou mãe, tenho 5% total de visão, desde os 14 anos, graças a Deus, tá estacionada, né, é, fui atleta paralímpica, é, sou carioca, moro no estado do Espírito Santo, tem 25 anos que eu voltei pra cá, né, quando eu separei do pai do meu filho, eu voltei pro Espírito Santo, né, praticamente, posso dizer que eu sou mãe solo, né, porque eu separei, meu filho ia fazer um ano de idade, né, aí eu voltei pro estado do Espírito Santo, falei, olha, eu só quero as roupas dele, todos os brinquedos dele, e vim embora, e dei seguimento da minha vida, usei BPC, com BPC eu comecei a fazer faculdade de educação física, tranquei no sexto período, que eu tinha feito um concurso público, passei no concurso público, aí fiz um mil cargo, depois me graduei em administração pública, e a princípio é isso, bora lá, tá lá de filho agora, pergunte que eu falo tudo. Olha, quantos mil filhos você tem? Conta pra gente. de duas pernas, eu tenho um só. Eu tenho um príncipe, que tá com 24 anos, fez agora em março, né, e tenho duas pets, já passaram pela live aqui, inclusive pedindo colinho, eu dei colinho, né. Ai, que delícia, me conta do teu filho, me conta. Eu tenho, cara, eu tenho, assim, um parceiro, um príncipe, assim, um moleque, é assim, eu sempre quis ser mãe, né, então, me envolvi com o pai dele, com 25 anos, tive ele com 26, sempre parei com 27. Mas o meu filho, cara, é tudo na minha vida, é a coisa mais importante que eu tenho, ele foi alfabetizado com 5 anos de idade, muito parceiro, até hoje, meu filho sai e fala, mãe, vamos sair comigo? E, tipo assim, cara, eu só tenho elogios ao meu filho, entendeu? Acho que eu vou acabar essa live aqui chorando, né? Acabou a levar a namorada em casa, né? Aí o amigo dele tá aqui em casa agora, acabou de chegar também. E, assim, eu queria muito que ele falasse alguma coisa, mas ele não... Ele é bem tímido, não é igual a mãe, assim, né? Não gosta muito de falar, em live, essas coisas, não. É igual a mãe, tímido, né? Mas, é... Quando eu engravidei, né? Então, tipo assim, eu não fui criada como deficiente, né? Até hoje, minha mãe acha que eu tenho um defeitozinho na visão. Ela não me vê como deficiente, né? Aliás, minha família toda não me vê assim, né? Mas, eu sou pessoa com deficiência, eu tenho só 5% de visão desde os 14 anos de idade, já tenho 36 anos que eu tenho essa doença, né? Inclusive, é hereditária, mas eu sou o único caso na família, eu sou a caçula de 13 irmãos, tenho uma irmã de criação, que, na verdade, é a irmã da minha mãe, mas foi criada pela minha mãe. Então, assim, é essa que eu tenho mais contato, a gente está sempre junta, todo evento, a gente está junta e tal. E, cara, é o que eu falei, meu filho é um parceiro, eu subi em árvore com ele, eu ensinei a subir em árvore, andei de patinete na rua, fiz tudo que você puder imaginar com ele. Então, você foi mãe sola, então? Praticamente, foi sola, né? Porque eu separei do pai dele, o pai dele ficou no Rio, eu vim embora. E eu falei, olha, eu só quero as roupas dele, os brinquedos dele, mais nada. Isso, foi isso que eu trouxe do Rio de Janeiro. Foram as roupas dele, os brinquedos dele, que eu fiz questão. Aí, fui começar a vida aqui no Espírito Santo, novamente e tal, usei benefício, aí, com benefício, eu fui me graduar, e, nesse tempo que eu estava com benefício, eu ajudava ele em transporte escolar, com babagem de transporte escolar, saía de casa, levava ele para a creche, aí ia para o transporte escolar, trabalhava e tal, voltava, pegava ele na creche, ficava comigo numa locadora, depois também fui trabalhar em locadora, e foi assim a minha vida, cara. Até hoje, eu vou ser um pouco mais alguém na vida, né? Uma concursada e tal, essas coisas. Qual foi, para você, o momento mais gratificante da sua maternidade? Primeiro foi saber que eu ia ser mãe, né? Porque, assim, eu me via mãe, mas não me via casada. Porque o meu ex-marido, assim, ele foi uma pessoa boa, mas ele era muito infantil, apesar de ser mais velho e tal, do que eu. Mas, cara, quando eu descobri, na verdade, quando a gente, né, fez o meu filho, a gente foi comemorar a dia dos namorados, né? Num motel. Eu falei, cara, fiquei grávida. Como assim? Falei, fiquei grávida. Aí, graças a Deus, realmente eu tinha ficado grávida, e fui descobrir o sexo do meu filho no dia do meu aniversário. Que era um menino, né? Que eu sempre quis ser mãe de um menino. Eu sempre quis ser mãe, na verdade, né? E quis ser mãe de um menino chamado Fernando. Aí o pai dele falou, não, vai ser Luiz Fernando. Eu falei, não, tudo bem, desde que tenha um Fernando, né? Então, assim, é... Cara, pra mim foi uma realização saber que eu estava grávida de um menino e que ia se chamar Fernando. Pra mim foi assim, cara, o maior prazer da minha vida. Daí eu tenho uma cunhada que ela... Sim. Trabalha no Hospital da Polícia Militar. E ela falou, Rosana, você quer entrar no curso de gestante? Eu falei, claro, quero, lógico, né? Aí fiz curso de gestante, amamentação, de alimentação, tudo isso. E, cara, meu filho, desde criança, foi um moleque, assim, putz, maravilhoso. Mamou até seis meses, né? Com seis meses eu introduzi a alimentação. Quer dizer, ele mamou um ano e oito meses, né? Mas com seis eu introduzi a alimentação. Uma criança que nunca ficou doente. Ele tinha... Assim, eu sou uma mãe muito chata, né? Eu posso estar numa festa, mas era o horário dele dormir. Eu saía do meio da festa, fazia ele dormir e tal. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. A criança ter horários, né? Então, eu fui muito rigorosa nesse sentido. Ele tinha os horários dele. Eu podia estar no meio de uma balada, no universitário de 15... Já aconteceu o universitário de 15 anos da minha sobrinha. E eu falei, não, é o horário dele dormir. Então, eu vou lá pro quarto, vou fazer ele dormir e tal. E depois eu curti a festa, ia lá, voltava, voltava pra festa. E, assim, foi desse jeito. E, cara, acho que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi ter tido ele, lógico, né? Criado. E ele é muito parceiro. Nossa, eu amo o filho que eu tenho. Certo. É uma... Quando eu fico te ouvindo, assim, né? É uma coisa... Eu percebo que você tá muito feliz nesse lugar. Sim. É uma coisa assim que a gente quase não tem muito o que falar, porque, olha, tá tudo bem. Eu fui o que eu quis, foi o que eu planejei, foi o que eu fiz. E não tem troco a ser conferido com a vida. Eu tive o que eu quis, eu fiz do meu jeito e tá tudo bem. É assim. É, passei alguns perrengues, tá? Não, claro, claro. Isso é da vida, né? Isso aí a gente não tá dizendo que foi um mar de rosas, azul, né? Com certeza. Há três anos eu fiz... Vou aproveitar pra falar que ele não tá em casa. Aos três anos ele falou, mãe, comei maconha. Eita. Nossa. Bem na cara dele. Denunciei onde ele comprou e tal. Aí teve um determinado período, falei, agora você vai morar com seu pai. O pai dele sempre foi ausente, né? E agora você vai morar com seu pai. Arrumei as roupas dele, fiz uma bolsinha, falei, toma aqui que o filho é teu também. Mandei pra casa do pai, um mês depois ele falou, mãe, eu posso voltar pra casa? Eu falei, vai ser do meu jeito? Foi um mês que ele ficou lá, falei, vai ser do meu jeito? Mãe, vai ser do seu jeito. Daí ele voltou pra casa, aí ele voltou a fumar maconha. Ele falou, o negócio é o seguinte, você quer usar essa merda mesmo? Você vai usar em casa. Conversei com psicólogo, conversei com policiais, e liberei a fumar maconha em casa. Você acredita nisso? Acredito. Mas independente disso, cara, ele é um moleque que ele nunca tirou de dentro de casa pra poder, ele fuma maconha até hoje, né? Nunca tirou de dentro de casa de poder fumar maconha, nunca me enganou, nunca roubou, nunca matou, nunca traficou. Porque eu falo com ele, o dia que eu souber que você está envolvido com outras drogas ou com tráfico, eu sou a primeira a te denunciar pra polícia. E você pode esquecer que você tem mãe. Então, assim, o Noriixo, hoje ele é parceiraço, apesar de que ele ainda fuma maconha. Se você perguntar se você gosta, não, eu não gosto. Não é que eu não aceito, eu aceito com maconha de casa. Mas, assim, não gosto, não aprovo, mas respeito. Ele até fez terapia com psiquiatra, psiquiatra ia passar agora, né, uma liberação de canábis, bidial pra ele, passou um monitorístico pra ele e tal. Mas, cara, independente disso, é um moleque que, tipo assim, eu trabalhei três plantões seguidos, né, hoje ele fez a janta, o almoço com a namorada dele aqui em casa. Então, assim, tudo que eu preciso, ele acabou de chegar, tudo que eu preciso, eu posso contar com ele. Posso contar com ele. Entendeu? Sim. E, assim, a gente é muito parceiro, cara, a gente é muito parceiro. Que coisa boa. Gente, é assim, é muita alegria a gente ver essas mulheres aqui, porque são perfis muito diferentes. Se vocês prestarem atenção, tem a Alberia, tem a... Eu queria fazer um bate-volta bem rapidinho aqui. Alberia, você tá por aí? Pede aí pra alguém ligar teu microfone, Alberia, pra gente fazer o nosso bate-volta final aqui. Quando você voltar, se avisa, eu acho que ela tava ali no chat até agora, pouco. Iris, eu ouvi que tá por aí. Quem mais... Olha, eu tô ouvindo aí o microfone da Alberia. É bem fecundiante. Pronto. Tô aqui também. Olha aí, que coisa boa. Gente, eu queria fazer uma coisa. A Geisa não tá. A Geisa precisou sair. Então eu queria fazer uma coisa bem ousada, assim, bem interessante. Alberia, se você pudesse dar um conselho pra Úrsula. Que conselho você daria pra Úrsula? O conselho que eu daria pra Úrsula, Úrsula é uma das que não teve fim, né? Isso, ela tá se preparando ainda, tá aprendendo a voar ainda pra chegar nesse lugar. A recém-casada é Úrsula, não é? Isso, é ela mesma. Meu anjo, é o seguinte, se for um sonho, se não for um sonho seu ainda, você espera um pouco. Tá? Agora, se realmente você sonha com isso, o que eu quero dizer é o seguinte, é o que eu quero dizer. Mas é um sofrimento que vai valer a pena. Porque se eu tivesse que fazer tudo o que eu fiz, eu teria casado com o homem e eu teria sido filho na mesma hora, no mesmo local, no mesmo dia. Olha que lindo. Como sempre foi, porque valeu a pena, sabe? Vai sofrer. Eu não vou te colocar rosas sem fio, não porque as rosas têm fio, sim. Sim, eu entendo. Mas você vai sentir muito perfume das suas boas. Como? Ai, gente, eu vou chorar. Amparo! Oi, mamu. Estou com inveja das meninas. Por quê, mamu? Porque eu não fiz a pergunta? Não, não, não. Por quê? Eu não fiz, hein? Eu queria fazer. O que você não fez, amor? Esquecimento. Memória para o COVID. Bom, eu estou na minha sala de massagem. Audio descrição, hein, hein? Vai, fale, meu amor. Deixa eu te ouvir, vai. Fale. Tem os dois certificados do nosso terapeuta aqui atrás de mim. A cor da parede, não me pergunte que eu esqueci. Eu sou doida. Meu cabelo é castanho com mechas brancas por todo o cabelo, né? Está grisalho o meu cabelo. Tá bom? Estou com um baita de um franjão aqui que é o mesmo que eu comprei. E agora eu posso fazer o cabelo. Então, eu estou com o franjão. Não aquele franjão que eu sou de cor. Eu sou doida de lápis do cabelo. Ok? Estou com um vestido rosa, branco, lilás, dois tons de rosa. Pinte com rosa claro. Pelo menos sobre o que disseram. E estou maquiada, estou com um colar de perla com dourado que foi eu mesma que fiz. A tesão pernambucana. Eu sou pernambucana assim, ó, gente. Ó, gente, vixi. Vixi. Tá em novembro. Ah, é, sim. Rosana, vem cá, meu amor. Não, aliás, Amparo, Amparo. Você tá aí, Amparo? Oh, estou sim. Oh, meu bem. Você já tá aí. Que bênção. Muito obrigada. Minha flor, se você pudesse fazer uma pergunta para a Úrsula. Desculpa, para a Úrsula não, me perdoe, me perdoe, gente. Para a Iris, que pergunta você faria? Iris, você é feliz com seus pais, na condição que eles são? Eu sou. Muito. Assim, a gente aprendeu, como eu falei, eu me habituei ao mundo, né? Então, eu aprendi a ser feliz desse jeito. A gente brinca muito, a gente sorri muito. Às vezes, quem nunca viu, quem nunca, não é íntimo, né? Não passa muito tempo com a gente, vê a gente brincando e fala, gente, essa menina tá desrespeitando o pai dela. Porque, às vezes, a gente vai no mercado e eu brinco com ele e falo assim, pai, olha esse preço aqui dele. Meu Deus do céu. E as pessoas dizendo, gente, do céu, o que a menina tá fazendo? Coitadinho. Coitadinho. A gente, a gente tem brincadeiras desse tipo, a gente brinca muito, a gente é muito amigo, eu e a minha mãe também, a gente, não tenho nem palavras. Ela, a gente desenvolveu isso, né, durante o meu crescimento, essa coisa do hábito é uma coisa nossa. Então, sim, gente, eu sou. Zoar a cegueira dos pais, tá? É uma coisa que acontece. É uma coisa, assim, extremamente normal, tá? Normal. Normal isso, gente. Eu e meu marido, a gente vive se zoando, o cara. Viu? O meu marido, ele me chama de ceguinha. Eu que falo pra ele, meu filho, Vi, quando vê a gente aqui, assim, não me chama de ceguinha. Por que eu sou cegueira? Ah, mas é muito engraçado. A gente sai, às vezes, meu pai tropeça. Meu Deus, o pai não tá vendo o negócio aí. Pelo amor de Deus, não dá direito. Olha pra frente. Ô, 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 ô. Ô, 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 Íris, teus pais te chamam de cega? Não. O meu chama. Quando ele acha que as crianças não acham, ele fala assim, quem que é cego aqui? Aí eu, eu. Quem que é cego aqui? O senhor. Isso. não, a gente faz o contrário eles me pedem pra procurar alguma coisa se eu procurar e eu achar vocês vão ver eu vou lá e acho assim, parece que ninguém enxerga nessa casa, pelo amor de Deus aqui, ó, tava ali vocês não viram? é desse jeito, gente é desse jeito meus amores, estamos chegando ao final da nossa live queria agradecer muito ao pessoal que participou se você gostou uma pergunta pra gente a gente não tá, meu amor por isso que vocês perguntam pra gente só tem a Úrsula linda, maravilhosa aqui tem a Alberia minha musa minha musa da tranquilidade eu posso fazer uma pergunta? faça, meu bem eu queria fazer uma pergunta pras mães, quem puder responder eu agradeço tem um monte de mãe aqui, fique à vontade vocês já tiveram muita dificuldade assim, estando só, de quando tem que dar remédio pra criança ah, gotas, tantas gotas nossa gente, eu fico pensando nisso que eu acho que é muita dificuldade que eu teria e também pra passar lição de casa bom, Rosana Bogeia respondendo eu sou baixa visão então assim, eu ainda consigo enxergar as gotas caindo entendeu? mas se você vier a se tornar mãe que eu torço que você realmente seja a audição a gente acaba a gente aguça a gente aguça outros sentidos você vai ouvir a gota caindo cara você pode achar que não mas você vai ouvir a gota caindo isso é toda uma diferença gente, de várias formas a lição, meu amor você pode pedir a apostila o pdf da apostila hoje em dia é muito sistema apostilado você pode pedir o pdf da apostila quando eles forem muito pequenininhos você pode pedir pra alguém te ajudar com isso se você achar que precisa tá bom? mas qualquer coisa procura as meninas os remédios eu dava eu sempre dei os remédios dos três aprendi a Claudinha acho que ela não tá aqui agora a Claudinha Esmargeassi me ensinou foi uma coisa muito massa a Claudinha Esmargeassi é amiga minha e ela era ela foi mãe antes ela foi mãe antes de mim poucos meses antes de mim um ano eu acho de mim pouca coisa e aí ela um dia eu tava precisando dar remédio pro meu filho e a gente pensou no jeito e ela me ensinou a dar e rotulou as seringas e a partir dali eu fui ladeira abaixo então tanto eu com o Vinícius aprendemos a dar remédio com a Claudinha ela não tinha experiência lidando com cegos mas ela se dispôs a pensar em como fazer e a gente pensou nisso juntos então assim tem muita gente se a gente conversar com as pessoas se a gente tratar explicar eles vão entender do que a gente precisa e vão ajudar então lição é o PDF às vezes também tem professoras eu já ouvi professoras que descrevem a lição no WhatsApp então ou professor ou estagiário algum professor de apoio quando as crianças são pequenas você pede e descreve com o WhatsApp né então assim o segredo um dos segredos é quando for a reunião escolar porque sempre tem tanto a pública quanto o particular quando for a reunião escolar você vai pra essa reunião haja o que houver você vai tá lá de preferência os dois o pai e a mãe pra vocês serem vistos é esse o meu é muito bom tem que ser visto pra complementar pra complementar essa questão é falar olha é eu preciso que você sim faça isso com o meu filho eu preciso que você estima o meu filho a falar comigo então assim hoje a gente o WhatsApp na minha época eu não tinha né mas tá muito fácil olha me mande uma mensagem meu filho não está cumprindo as tarefas eu preciso que você fale comigo eu tenho essa dificuldade então eu preciso que você me ajude a solucionar esses problemas então a gente sempre tem que falar perder o limite falar e isso porque assim não é muitas coisas quando a gente não tá perto ou a gente pensa que a gente nunca vai dar conta de fazer ou que ninguém no universo vai nos ajudar e as duas coisas não são verdade nem a gente vai ser a samora que não dá conta de fazer nada é mentira nem a gente vai estar assim perdido numa ilha deserta onde só existem pessoas que querem roubar nosso bebê assim mas a sensação eu vi que o povo queria roubar meu bebê eu tive essa sensação gente uma coisa muito pertinente também que a Ursula não comentou mas meu pai fala pra mim que quando eu era pequena eu como filha neném pequena às vezes não tô neném mas às vezes criança tinha medo das medicações porque era uma seringa ele ouvia as gotas caindo colocava tudo certinho mas depois pra dar pra criança era um desafio uma coisa que meu pai disse que fazia ele molhar ele é engraçado ele fala que Deus que deu essa iluminação pra ele que ele tava tentando me dar o remédio eu não queria eu chorava com medo e ele falando meu Deus eu preciso dar o remédio pra essa criança essa criança tá doente o que eu faço e daí ele fala que ele ouviu né Deus falando como se fosse algo como um deboche né meu querido como é que você não pensou ainda molha o remédio com algodão e coloca na boca da menina sim e deu certo é uma alternativa e vira e mexe coisas assim aconteciam ele procurava meios né de de me dar esses medicamentos Deus tá sempre com a gente eu não sei como é que é a crença de vocês e do pessoal que tá assistindo eu até achei legal ela falar sobre a UNASP que eu sou adventista olha aí gruda nessa menina salva o contato dela a gente colocou todas as meninas no grupo então salva o contato dela salva o meu viu assim a gente tem umas as outras e todas as pessoas que estiveram nessa live elas saíram bem mais abertas pra maternidade com deficiência esse tipo de debate normalmente tem em grupos em que só tem cegos dessa vez ele está em um canal aberto e qualquer pessoa pode entrar eu me vi um pouco de cada uma de vocês né vivi um pouquinho de cada uma e me falo das meninas que não tiveram filhos ainda né a insegurança do passado né dizendo você não pode você não vai conseguir cuidar depois que tive dá pra mim eu cuido dele pra você eu não né e essa calma que eu tenho aparentemente ai de mim se eu perder e ai de quem estiver perto a gente tira bicho pra cuidar dos filhos da gente vocês não tem noção eu era uma mãe protetora talvez eu tenha sido até um pouco tóxica também aquela questão de acertar como é errar tentando acertar né mas hoje as pessoas olham pra mim e dizem eu não verei você conseguindo eu sou muito sim o Iris você consegue tirar um print da gente aham tiro a gente encerrar com foto porque parece que o pessoal aqui gosta de foto digam em suas câmeras gente digam em suas câmeras tá escuro aqui gente me ajudem alguém enxerga aí alguém não a coitada da Iris tá certo usando a Iris enxerga aí o pessoal tá vendo todo mundo tô vendo todo mundo a Ursula agora sumiu peraí tava aparecendo agora não tá mais Ursula volta pra gente Ursula pra gente poder encerrar com uma foto tá escuro acho Iris tá ligado quem tem aqui tem outro é escravo né exatamente não é rei é escravo pode ter escutado nisso já liga a câmera Ursula que tá desligada rapidinho deixa eu só acender a luz ali já ligo a câmera só um minutinho vai lá acende a luz rapidão 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 que tá tardão 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 são 9h44 é a live mais gigante do Jobis PC eu peço perdão eu tento encerrar com uma hora ela voltou Ursula tá escuro eu acho que você será que você mudou a câmera colocou pra frontal pra traseira talvez só um minutinho eu tava te vendo a princípio ah tá só tava um pouquinho Rosana que ela tem que que a gente a gente precisa se falar pra ela resolver a questão aqui eu tô vendo alguma coisa mas não estou vendo você parece que o ambiente tá escuro mesmo você acendeu a luz? acho que ela apagou é eu tô te vendo mas tá escuro o ambiente você tá bem escuro nossa eu tô tentando aqui mas é que é que tá escuro e ela não enxerga não sei se não sei se vocês sabem mas tem pessoas que não enxergam aqui não tem vidente aqui em casa hoje não hoje não né tá vamos lá assim tá um pouquinho melhor isso vai vai pode tirar foto vamos lá sorriam ae perfeito então assim tá um pouquinho assim mas a foto saiu vamos encerrar só fazer um fechamento aqui fecha fecha mulher vai lá rapidez olha quem quer ser mãe independe se a mãe tem deficiência ou não filho dá problema a vida toda então não tenha medo disso mesmo que as pessoas enxerguem ou tenham deficiência visual filho dá problema então assim não deixa de ser mãe por causa disso não a gente assim a gente consegue lidar com essas questões entendeu só pra deixar claro isso pra vocês tá bem muito bem colocado meninas muito obrigada por estarem aqui viu pessoal que assistiu até agora muito obrigada vocês gostaram considerem compartilhar e eu espero ter deixado essa sementinha de de possibilidade acho que todos nós somos mais do que pensamos que éramos pessoas com deficiência mas sem deficiência também tá bom obrigada 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 vai amparo obrigada pela sua presença obrigada você viu um prazer eu que agradeço diga minha flor não só dei tchau mesmo gente peraí só um pouquinho não me deixem sozinha porque eu consegui agora eu não tava nem conseguindo acessar o lugar de parar a transmissão pronto pessoal muito obrigada por tudo fiquem em paz qualquer coisa eu tô à disposição e gratidão por hoje tchau 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 A CIDADE NO BRASIL